Bom, legal, legal. Vamos primeiro dar boa noite aqui ao pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer aí a vocês aceitarem o convite. Espero que esse debate de hoje seja um debate bem legal, bem interessante. Vamos tentar tirar o máximo de proveito possível, tentar entender um pouco mais as pessoas que são cristãos e ateus, né? Temos três representantes aqui cristãos, três representantes ateus, de altíssimo nível, formadores de opinião. Eu acho que a gente vai poder navegar bem, bem aí sobre esse universo todo aí. Ok? Bom, primeiramente, eu queria interagir um pouquinho com cada um, apresentar aí para os nossos ouvintes, muita gente que não conhece, a galera e tal. Bom, estamos aqui com o Daniel Fraga. Tudo bom, Daniel Fraga? Tudo bem, Ninguém? Tudo bom? Boa noite aos ouvintes aí. Maravilha. Daniel, primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou apresentar o pessoal dos ateus. Daniel, o que que te fez ser um ateu? Bom, isso aí foi quando eu comecei a frequentar bastante o Fórum de Ciência do UOL. Eu sempre gostei muito de grupo de discussão e lá tinham biólogos, tinham físicos, engenheiros. E aí, diante daquela troca de informações intensa, cada vez mais você coloca aquela crença em Deus, que você está acostumado, em xeque. E aí, diante da falta de evidências, diante da própria ciência, você simplesmente chega à conclusão que não faz sentido nenhum. E aí, eu simplesmente falei, não, você quebra aquele... Porque desde criança você é bombardeado por essa ideia, né? Através de frases e, eu diria, lavagem cerebral. E depois você passa a questionar e vê que não tem embasamento nenhum, né? Bom, Daniel, para quem não sabe, o Daniel é um vlogger também, ele tem um blog também na internet. Daniel, qual o seu canal lá no YouTube? Passa para a galera aí, por favor. O canal é Daniel Fraga BR, só acessar lá, quem quiser. Ok. Estamos aqui com o Yuri Greco. Esse não podia faltar aqui, né, mano? Porque ele é o Eu Ateu. A galera conhece o Eu Ateu aí. Yuri, tudo bom, Yuri? Yuri, acho que o Yuri... Alô, 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 desculpa, desculpa. Opa, voltou. Boa noite, boa noite, Negrim, boa noite, ouvintes. Boa noite, meus amigos, Guilherme Daniel Fraga. Boa noite, cristãos, teístas que vão participar aqui, que estão ouvindo. Tudo bem, Negrim, tudo bem. Bom, vou repetir a mesma pergunta. Yuri, por que você decidiu ser um ateu? O Negrim, essa é uma pergunta complicada. Acho que pra qualquer ateu que você perguntar isso, se você perguntar pra mil ateus, você vai ter mil respostas diferentes. E geralmente elas são longas, né? Daria um programa inteiro só pra falar sobre isso. Mas tentar resumir... Primeiro, assim, eu não decidi. Não foi uma escolha que eu tomei, né? Eu acho que a maioria dos ateus vão concordar com isso. Se é ateu, não é uma questão de escolha. É uma conclusão que você chega... Eu... Alô? Vazão o áudio aqui. Pode continuar. Mas, basicamente, eu comecei a colocar em xeque minhas crenças também. Óbvio, eu era ateísta. Eu fui liado num ambiente ateísta. Com nenhuma religião específica, mas teísta. E comecei a colocar em xeque isso durante minha adolescência. Comecei a procurar respostas. Fui até em religiões diferentes. Sistemas de crenças diferentes. E aí, com 20 e poucos anos, já na faculdade de biologia, eu vendo aquilo tudo... Falei, bom, realmente... Cheguei nessa conclusão. Falei, realmente não faz o maior sentido. Eu que estou tentando forçar uma explicação pra mim mesmo. Não dá. Aí larguei de uma vez. Mas não foi uma... Alguns ateus têm um... Sabem o dia exato que aconteceu. Que foi um processo traumático. Alguma coisa assim. Eu não consigo lembrar exatamente nem quantos anos eu tinha. Foi uma coisa bem gradual. Bem suave. Aí eu cheguei nessa conclusão. Falei, bom, realmente não faz sentido. Mais ou menos é isso. Yuri, qual o seu canal no YouTube, Yuri? O Yuri também é vlogueiro, tá, gente? Opa, meu canal no YouTube é Eu Ateu. Tudo junto. Ok, estamos aqui com o Tomy Chio também. Tudo bom, Tomy Chio? Boa noite. Fala, Negrim. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Boa noite aos meus colegas ateus. E boa noite aos cristãos aqui também. Agradeço por estarem aí com a gente. Tomy Chio, por que ser um ateu? Então, Negrim, a minha história, como o Yuri falou, é bem diferente normalmente. Porque, na verdade, eu vim de uma família ateia, né? Minha mãe e meu pai nunca acreditaram em Deus. Só que, pra mim, essa questão de acreditar ou não em Deus, ela nunca foi uma coisa séria, assim. Tanto é que, acho que no programa anterior, eu contei pra você que eu fiquei surpreso, digamos assim, a primeira vez que me estranharam por ser ateu, né? Porque, até então, pra mim, era uma coisa normal, assim. Tinha gente que acreditava em Deus, tinha gente que não. Então, eu achei estranho a primeira vez que eu falei que era ateu e alguém ficou escandalizado com isso, né? E eu concordo com o Yuri que não é uma questão de escolha você ser ateu. Mas eu também acho que não é uma questão de escolha ser cristão, por exemplo. Você segue o que faz sentido pra você. Se você não faz sentido Deus existir, de acordo com o cristianismo, você é cristão. Se não faz sentido, você é ateu. Você pode mentir, fingir que você é um ateu sendo cristão, ou um cristão sendo ateu, entendeu? Mas aí, você não tá sendo honesto consigo mesmo. Tomichinho também tá no YouTube, também tem canal, e é youtuber ou vlogger, como queiram. Tomichinho, como é que chega no seu canal, por favor? Meu canal é o Ciência no Cotidiano. Eu não vou falar o link exato, porque eu vou ter que soletrar, e aí não vai adiantar de nada. Procura lá a Ciência no Cotidiano, o que vocês acham. Ok. Maravilha. Agradeço aí os três ateus aí. São formadores de opinião mesmo. São conhecidos no YouTube, no Brasil, podemos dizer assim. Agradeço aí vocês terem aceitado o convite. Bom, vamos passar aqui agora pros cristãos. Primeiro, eu quero agradecer imensamente ao Conde, tá? Pra quem não conhece o Conde, o Conde, o nome dele é Leonardo Bruno. Ele também é do YouTube. E aí, Leonardo, tudo bom? Boa noite. Leonardo, tem que destravar o microfone aí, tá mudo. Pronto. Pronto, agora chegou. Boa noite. Nosso amigo participante, né? Tanto teus como cristãos. E também aos ouvintes, né? Que terão a paciência de nos ouvir. Maravilha. Conde, vou repetir a pergunta. Por que você decidiu ser um cristão? Tudo bem. É engraçado que, no final das contas, eu fiz o caminho inverso. Eu já fui um ateu. Eu já fui um leitor de muita literatura ateísta, materialista, iluminista, em grande parte, que criticava a religião. Mas a grande questão que eu vejo, tanto nas doutrinas materialistas, é que elas chegam numa situação em que elas entram em curto circuito. Existe um problema de irracionalidade lógica intrínseca no discurso materialista, em geral, no discurso cientificista. E, por outro lado, nós percebemos que... Por que eu virei cristão? Por que eu virei católico? Por uma razão muito simples. Eu citaria a frase de Jesus Cristo, A verdade vos libertará. E eu acho que uma questão que o cristianismo busca, basicamente, é o quê? É o amor à verdade e, também, a ligação do homem com a transcendência. Essa transcendência que o dignifica e se aproxima de um ser supremo, De um ser criador que criou esse universo e que transformou esse universo de forma, basicamente, harmônica. E, também, eu penso que, na verdade, quando o homem se afasta da religião, Ele acaba se degradando porque ele está negando uma coisa que é da sua própria natureza, Que é a natureza espiritual. Então, o que aconteceu? Quer dizer, foi a partir de muita busca, de muita leitura e de muita reflexão, É que eu percebi que o cristianismo, talvez, seja uma das poucas doutrinas, Uma das poucas perspectivas, ou, pode dizer, é a grande revelação Que, talvez, eu diria que dá sentido à existência do homem. Ok, Kondi, como é que chegamos no seu canal? Bom, o meu canal está bloqueado, né? Porque eu sofri, digamos assim, um ato de profunda tolerância dos nossos amigos neo-ateus. Então, o que aconteceu, né? Mas é Kondi Lopé, né? Kondi Lopé junto. L-O-P-P-E-U-X, né? Agora eu coloquei mais outro X porque eu criei uma nova conta. Então, é Lopé com dois X agora, né? Mais que um, não. Maravilha. Kondi, agradeço muito a sua participação. Até porque você trouxe dois representantes cristãos. Eu vou falar aqui com o Rodolfo Loureto. Tudo bom, Rodolfo? Opa, pessoal. Boa noite. Que gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse debate. Boa noite aos meus amigos ateus, aos meus irmãos cristãos, católicos que estão aqui nos ouvindo. E vamos lá. Rodolfo, me diz uma coisa. Você é do Sentinela Católica. Você pode falar um pouquinho do projeto? Sentinela Católica. Isso. Isso, é. O projeto do Sentinela Católico, na verdade, ele visa ser um site informativo que busca fazer exatamente esse overview da igreja, né? Coisas que possam interferir de alguma maneira na igreja, tanto coisas externas quanto internas. A gente tem um trabalho muito forte acima disso. É como se fosse um grande media watch da igreja católica, né? Só que de assuntos tanto externos à igreja quanto internos à própria igreja. Maravilha. Obrigado, Rodolfo. Estamos aqui também com Samuel Cardoso. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Boa noite aos meus companheiros aí de Cruzado. Boa noite também aos amigos ateus. E boa noite também aos ouvintes. Maravilha. Antes disso, eu queria só fazer uma pergunta para o Rodolfo, que eu não fiz, e eu preciso fazer. Rodolfo, quando você decidiu ser cristão e por quê? Bom, eu nasci numa família católica, né? Minha vida inteira eu pratiquei o catolicismo, por assim dizer, né? Mais ou menos... Seria um caso inverso do que o nosso amigo Tomi Shiro falou. Mas, basicamente, a minha opção de continuar ser católico, por assim dizer, está exatamente na natureza do que é ser um ser humano. Por que o ser humano, ele existe? Por exemplo, se a gente for parar para pensar no seguinte coisa. Por que eu existo? Qual é a razão pela qual eu deveria existir? Então, se a gente for refletir sobre isso, a gente não vai encontrar simplesmente nenhuma razão. Eu não tenho por que existir. Eu não tenho por que estar aqui. Eu só estou aqui única e exclusivamente por uma coisa. Por uma arbitrariedade de alguém maior, né? De alguém que tem um projeto de vida para mim, que tem um projeto de vida para o universo como um todo. E, exatamente, essa reunião, por assim dizer, com essa força maior, porque eu chamo de Deus, eu chamo de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas podem chamar em cada religião daquilo que for, a busca por reencontrar, por estar junto a essa fonte, é que me faz ser cristão, né? Eu creio na revelação de nosso Senhor, que, como o Conde bem disse, é aquilo que, na minha concepção, é o que mais abrangentemente engloba tudo aquilo que eu preciso para poder fazer esse reencontro, fazer essa reunião, né? Ou seja, para me praticar essa religião, essa religação. E é basicamente isso. Ok. Maravilha. Samuel Cardoso, obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Samuel, você participa de alguma... de internet, YouTube, site? Não diretamente. Eu já fiz algumas coisas pela internet. Tem um artigo que veio publicado pelo Instituto Clínico Correio de Oliveira sobre a questão da limitação da propriedade de terra. Um artigo que, inclusive, foi bastante polêmico na época. Tem um vídeo também no site Glória TV, é só procurar em meu nome, lá vocês vão encontrar, que foi feita uma entrevista pela televisão contra o PNDH3 do governo. Fora isso, eu tenho aí minhas participações ligeiras, né? Em universidade e também pelo Facebook. Ok. Maravilha. A partir de agora, eu quero pedir para todo mundo que está ouvindo, vamos todo mundo colocar a hashtag debatevlogs. Mandem perguntas para os ateus e para os cristãos, ok? Todo mundo aí manda pergunta para os ateus e para os cristãos na hashtag debatevlogs, ok? Bom, eu vou fazer uma pergunta para o grupo dos ateus, que é o Daniel Fraga, o Tom Schill e o Yuri Greco. Como vocês enxergam a teoria do Big Bang? Acho que o Tom Schill pode falar, né? É, eu fiz um vídeo de meia hora sobre isso, né? Vai ficar meio complicado reduzir isso a... Mas reduza, meu filho, reduza. Mas tudo bem, vou reduzir. A teoria do Big Bang é a teoria científica mais aceita sobre a origem do universo. Conta como o universo... Aliás, não exatamente como o universo surgiu, porque a nossa teoria não consegue dizer isso com exatidão, mas conta com grande precisão a evolução dele, né? Depois da origem exata, né? Inclusive, uma coisa que é curiosa de ser citada é que antigamente se acreditava que o universo era eterno, que ele sempre havia existido. Daí apareceram diversas argumentações, inclusive de filósofos escolásticos, nesse sentido, para tentar estabelecer que o universo deveria ter um início, né? Afinal, o que sempre existia não precisava de um criador, né? Era esse que era o problema intrínseco na escolástica, por exemplo, com a ideia de um universo que sempre existiu, etc. Bom, mas eu acho que é isso que eu posso resumir aqui, nesse momento, sobre a teoria do Big Bang. Repasso a pergunta agora para o grupo dos cristãos. Quem quiser responder, fique à vontade. Como vocês enxergam a teoria do Big Bang? Bom, na verdade, a igreja nos ensina, até por meio de São Tomás de Aquino, uma coisa muito simples, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, aquilo que a gente chama da via do movimento. A gente sabe, isso é cientificamente provado, que todas as coisas estão em movimento, né? Por exemplo, o calor é uma energia resultante do movimento das partículas. Tudo que está na natureza está em movimento. Ora, é científico também dizer que todas as coisas entram em movimento a partir de um outro movimento que as impulsiona, correto? Ou seja, não há um movimento que se surge do nada, correto? Então, o que a gente induz através disso é o seguinte, que se eu tenho um movimento hoje, né? Se eu tenho uma caneta e eu arrolo, é porque eu quis fazer esse movimento. E esse movimento foi gerado por um impulso muscular, que foi gerado por uma redução sináptica, que foi gerado pela minha própria existência, através de um ato de reprodutiva, reduzindo isso até um momento único. A gente pode ir reduzindo isso até um momento único. Onde a gente vai ter o que a gente chama do motor inicial, o motor primordial, né? Ou seja, é o motor que existe por existir, né? Ele existe porque ele é, né? Ele existe na sua própria essência, ele opera na sua própria essência. Então, se a gente for reduzindo isso, a gente vai ver exatamente que esse primeiro movimento que foi executado e gerou um segundo, que gerou um terceiro, que gerou um quarto, que é exatamente o que diz, né? Para aproximadamente a teoria do Big Bang. Então, esse primeiro movimento, a gente dá o nome de Deus. Ok. Pergunta livre agora. Peraí. Aliás, só para concluir uma coisa, né? A teoria do Big Bang, inclusive, foi criada por um padre católico. Isso é só para acrescentar um pouquinho, que essa teoria é uma teoria de um padre católico, né? É, ela teve participação do Hubble também, né? Não foi criação exclusiva do Lemaitre, não. Mas foi fomentada pelo Pio IX, na época. Não, não, tudo bem, diferente. Eu não estou dizendo que não teve... O Lemaitre fez uma contribuição importante, sim, para a teoria, com certeza. Não, basicamente, ele fez a contribuição matemática que comprovou, inclusive, inclusive, em discussão com o Einstein, ele, o Einstein acabou confirmando a teoria dele e ele acabou na cama, né? Quase morrendo, feliz da vida, né? Escuta, eu não posso comentar essa ideia? Pode comentar. Eu acho que isso é um tema, é um tema bem importante. Basicamente, o Rodolfo apelou para o argumento cosmológico do São Tomás de Aquino, né? Que é, tudo tem uma causa e tem que haver uma causa primeiro. Desculpa, mas a sua conclusão não segue a sua premissa. Mesmo que tudo tenha que ter uma causa, não existe nenhuma lógica em concluir que tem que ter uma causa primeira. E se você colocar Deus no meio, pela sua própria premissa, tudo tem que ter uma causa, Ele tem que ter uma causa também. E aí você chega no círculo infinito. É, não necessariamente, porque para isso, se a gente fosse chegar no círculo infinito, se as coisas fossem retrocedendo infinitamente, você não teria o segundo movimento. Então necessariamente tem que ter o primeiro, porque teve o segundo, porque teve o terceiro e assim vai. Não, desculpa, não tem... Sim, porque veja bem, se você não tem... Se teve o segundo, é porque teve o primeiro. Se você fosse gredido, se a causa fosse a causa, que fosse a causa, que fosse a causa infinitamente, você não teria o segundo, você teve o segundo. Entendeu? Como é que você sabe? Ué, porque você não está aqui? A gente não está falando? Não, você que está afirmando que tem que ter uma causa primeira para ter que ter uma causa segunda. Ah, mas então você me mostra um exemplo, por exemplo, de um movimento que não tem causa. Decaimento nuclear, por exemplo, é um exemplo de fenômenos sem causa. Existem, a mecânica quântica, ela é repleta de fenômenos encausados. Inclusive, existe uma... Mas não tem interação? Mas não tem interação? Para você poder ter? Existe interação. Existe interação no movimento. Não, não, por causa... Por causa, eu estou entendendo como uma condição necessária. Não, 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 não. Eu não estou falando de causa. Não, 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 eu não estou falando de causa. Eu estou falando de movimento. De momento em que eu falei de causa. Existe um movimento. Existe um movimento. Daniel, eu estou falando de uma coisa. Espera aí. Deixa eu só fazer uma provocação aqui. O Tomy Schill pode me confirmar ou não, né? Queria lembrar aquele astrofísico, Lawrence Krauss, que ele escreveu o livro O Universo do Nada. Então, ele tem basicamente a tese de que surgiu do nada e por acaso. Então, assim, isso confrontaria aí o que o... Agora, me diz uma coisa. Se você me provar que o nada gera alguma consequência, aí nós vamos ficar perfeitamente felizes. Opa, então você procura por efeito Casimir. É um efeito de geração de energia do vácuo, né? Então, existe sim. Sim, mas tem uma origem, não tem? Não, é o vácuo. O que eu vou falar, então? Vácuo é... Não. Tecnicamente, nada. Não, sim, mas a questão é o seguinte. Não, mas a questão que se coloca é o seguinte. O que está me parecendo aí é que vocês estão dizendo que existem eventos encausados. Sim. Se existem eventos encausados, eles têm um certo grau de permanência. Não é isso? O que você quer dizer por grau de permanência? Não, eu pergunto se essa questão tem algum tipo de origem. Vocês estão negando que existe um tipo de origem. Então, vocês têm que provar que existe uma certa permanência nessas questões. Então, por exemplo, quando você diz que a coisa é encausada, você está dizendo, na verdade, que ela é perene. Você está dizendo, inclusive, que ela não tem uma origem. Sim, exatamente. Na verdade, o que eu quero dizer, por não ter uma causa, o que eu quero dizer é o seguinte. Não existe uma condição tal que decorra dela o fenômeno. Por exemplo, o Rodolfo citou a questão da interação. Tudo bem, decaimento nuclear acontece porque existe uma interação, obviamente. Senão, não teria nem núcleo atômico. A causa. Não, só que o fato de existir uma interação não é uma condição suficiente. Mas, gente, olha só. De novo, eu não estou falando de causa. Eu estou falando de movimento. Você está falando de causa, sim. Você pegou o documento do Santo Tomás de Aquino. Você não ensinou o Santo Tomás de Aquino. Ou você usa ele, ou você não usa. Calma, 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 pessoal. Calma, vamos tentar entrar no raciocínio de cada um. Olha só. Eu não estou falando de causa. Eu estou falando de movimento. Então, na questão da água, existe uma outra via dentro de Santo Tomás que fala sobre causa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de movimento. Estou falando o seguinte. Na natureza, todos os corpos que possuem matéria estão em movimento. Toda a matéria pode ser convertida em energia e vice-versa. Isso é ciência, correto? Ora, se eu tenho energia, essa energia pode ser convertida em ciência. Ela é convertida através de movimento. Não estou falando de causa. Estou falando de ciência e movimento. Repete essa última afirmação, por favor. Olha só. Se eu tenho matéria, eu posso converter em energia. Essa energia, ela é convertida por meio de interação. Então, eu tenho movimento. Ok? Isso é ciência. E é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte. Que há, isso é provado que no universo, todas as coisas, até por questão da existência da própria ciência, todas as coisas se movimentam e se movimentam em ordem. Não há desordem no universo como um todo. Não, isso não é verdade. Não, isso é verdade porque senão você não teria ciência. A ciência, ela estuda o quê? A mecânica quântica é uma teoria probabilista. Não tem ordem na mecânica quântica. Mas a probabilista também tem um ordenamento. Me diz uma coisa. Não, peraí. O que vocês querem dizer para o ordenamento? Você está fazendo uma petição de princípio aí que você está fazendo. Você está falando uma petição de princípio. Não, vou provar. Me diga uma coisa. A probabilidade não tem uma margem de acerto, uma margem de erro? Sim. Então, me diga uma coisa. Vamos pegar uma coisa. Qual é a probabilidade? Digamos que, de repente, um sujeito pegue uma vaquinha e comece a fazer sexo com a vaquinha. Qual é a probabilidade, por exemplo, de ele reproduzir filhos? A probabilidade é zero. A probabilidade, ela já implica também um conceito de ordenamento. Aliás, o conceito de probabilidade que você está usando não é muito original. Na verdade, é de Leibniz. Leibniz, inclusive, é quebrando o conceito do sistema neutro. Ele fala desse conceito da probabilidade. Mas só que a probabilidade também tem um determinado ordenamento. Não, só que a questão da probabilidade... A probabilidade do número. Vamos pegar a probabilidade do número. Me diz uma coisa. Quer dizer que dentre tantas variáveis que não podem dar certo, uma dá certo. Sim. O que tem? Não, você está confundindo as coisas. Isso não é ordem? Só um momento. Só um momento. Deixa eu expor meu raciocínio, por favor. A probabilidade que o Leibniz trabalha é uma probabilidade em vista da ignorância das variáveis do sistema. Ou seja, eu tenho um evento, ele é muito complexo para ser analisado. Em vista dessa ignorância, eu atribuo a ele uma probabilidade. Por exemplo, quando eu jogo um dado, a chance de cair o 6 do dado é 1 a cada 6 jogadas. Essa é a probabilidade. Mas isso é porque o lançamento do dado é um evento aleatório? Não, isso é porque o lançamento do dado é muito complexo para ser analisado de um ponto de vista determinista. Então, em vista da minha ignorância, eu declaro que ele é um evento aleatório. Na mecânica quântica, não é em vista da minha ignorância que eu declaro que a teoria é aleatória. Ela é intrinsecamente aleatória. Então, é... Mas veja, aí já está uma confusão retórica. Por exemplo, se você reconhece... Veja, você criou um sistema a partir da aleatoriedade. Então, isso já é uma contradição de uma petição de princípio. Não, o que você está dizendo é o seguinte... Você está presumindo uma anarquia dentro de um sistema. Isso já é uma contradição. Outra coisa também. Não vamos esquecer que a desordem não é aleatoriedade. Desordem é uma ordem que não foi identificada e não foi estabelecida. A aleatoriedade é o caso absoluto. E o caso absoluto não pode gerar ordem. Isso aí é matemática elementar. Não, isso também é mentira. Não, não é mentira, Jovem. Ô, Rodolfo... Você não pode gerar... Rodolfo, você... Você não pode gerar cálculo... Rodolfo, você falou que o... E um negócio que não tem ordem. Isso é impossível. Isso aí é você dizer que 1 é igual a 0. Isso infinge, inclusive, o princípio de identidade. Desculpa, desculpa. Você já estudou mecânica e estatística? Sim. É, já mesmo. Já estudou a teoria de Boltzmann? Porque aí você vai ver desordem, caos absoluto, gerando ordem. Ou seja... Não é caos, é desordem. É diferente. É uma ordem que não foi determinada. É diferente do caos absoluto. O caos absoluto... Não, mas a teoria não prevê nada de ordem não determinada. Ela trabalha com um sistema totalmente aleatório. Uma coisa... Agora, se você está falando assim, no sentido de caos total, ou seja, que eu não posso nem formular um modelo a respeito disso, aí eu concordo com vocês. Sim, sim. Não, aí tudo bem. Então, para você formular um modelo, você precisa de ordem, jovem. Porque senão é impossível, é simplesmente impossível você aprender a essência das coisas para se formular um modelo. Ok, Rodolfo, ok, só um instante, gente, só um instante. Daniel, você queria fazer algum comentário aí, você pode fazer. Não, é isso sobre o que o Tomichil estava comentando, sobre o comentário do Rodolfo, que não poderia surgir ordem do caos. Eu discordo, porque pelo que a gente conhece hoje da ciência, principalmente o que eu citei do Krauss aí, que o universo surgiu do nada, quer dizer, não teve... Eu estou tentando entender onde os cristãos querem chegar, que eles querem justificar a crença deles em um ser divino que coordenou tudo isso. Só que, como que eles explicam, por exemplo, outro dia que eu vi um... O Tomichil pode confirmar. Por exemplo, Júpiter serve de proteção para a Terra, né? Muitos, digamos assim, asteroides ou cometas que chocam com Júpiter e não chegam aqui. A pessoa pode interpretar isso como falar, olha, foi desenhado assim e por isso que a gente está aqui. Mas você pode interpretar de outra forma, como que seja a mínima probabilidade de ter essa... Como que eu falo? Essa configuração de planetas tal que foi possível a vida na Terra, com a distância certinha do... Certinha que eu digo, não por um ser divino, mas assim, de forma probabilística. O que que eu... Eu acho engraçado, eu acho engraçado que, na verdade, as pessoas aqui estão atribuindo personalidade e capacidade de racionalidade ao acaso e ao nada, inclusive a natureza. Olha, do jeito que vocês estão chegando, vocês vão acabar virando panteístas, cuidado. Não, não, pode, mas não tem personalidade. E o Yuri quer falar, peraí, vamos interagir, gente. O Yuri quer falar. Acho que está perdendo um ponto importante do modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang, como ele é descrito, ele sugere que o Big Bang é o início. E o início, e é o modelo, hein? É um modelo, ou seja, baseado em tudo que nós estamos vendo hoje, as coisas devem ter acontecido dessa forma. Ou, se aconteceu dessa forma, explica tudo que a gente está vendo hoje. Ele implica, necessariamente, que aquele é o ponto zero do tempo. Sem tempo, cai o próprio conceito de causa. O tempo é zero, não existe tempo antes do Big Bang. Então, não existe algo antes do maior. Então, aí já se afirma a finitude do universo, né? Conforme os escolhidos. Com o começo. Bom, gente, olha só, só um instantinho. Vamos dar uma pequena avançada. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar hoje, esse debate. Olha, eu quero agradecer imensamente. Nós temos agora 900 ouvintes na Rádio Vlogs. É uma marca impressionante aqui. Eu vou ler uma pergunta na hashtag debatevlogs, tá? E acho que a gente já rodou bem nesse assunto aí. Senão, vai ser o debate inteiro nesse assunto. Eu sei que vai ficar um pouco de dúvida aí. Mas já deu para entender um pouquinho um lado dos ateus, um lado dos cristãos. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Veio na hashtag debatevlogs. Eu não consegui ver o nome do autor. Desculpa, que está muito rápido. Quem criou o universo? Quero saber dos dois lados. Primeiro, os cristãos. Tá, vou falar então. Vamos lá. A questão do universo. Primeira questão. Como vocês já disseram, ele foi criado. Independente de ter surgido por ele próprio ou por ser externo. Isso já delimita três coisas. Primeiro, ele é temporal. Então, ele é formado de instantes. Segundo, ele é material. E terceiro, ele é sim causal. Por quê? Porque não há como você transferir de um primeiro instante para um segundo instante sem ter causalidade. Certo? Uma coisa da qual ela é feita. Segundo, deve ter uma forma. Ou seja, aquilo vai transformar a matéria em uma coisa distinta dela. Terceiro, tem que ter uma finalidade. Certo? O que vai se tornar. E quarto, tem que ter uma causa eficiente. É o que faz que a matéria se transforme em outra coisa. Ora, nós sabemos perfeitamente que não existe nenhum tipo de matéria que se transforma sozinha e vira outras coisas. Você nunca vê, por exemplo, uma pedra se transformando em um animal ou em outro animal. E aí, o que acontece? Se você não tem nenhuma coisa que é causa sua, ou seja, que é causa de si mesmo, você sempre tem uma causa externa. Então, quais são as derivações que nós precisamos para determinar que o universo foi criado por um ser externo? Certo? Primeira, se nós temos a matéria, essa matéria precisa ser o quê? Em primeiro lugar, criada, porque nós sabemos que ela não é eterna. Certo? Não tem como você discutir sobre a origem do universo a partir do universo que já é eterna. Certo? Segundo, a forma que ele ganha tem que ser dada por algum ente que já tenha essa forma. Certo? Só pode ser de um ente infinito, que tem todas as possibilidades, que é Deus. Certo? Terceiro, se Deus deu essa qualidade para uma matéria que ele próprio criou, certo? É porque ele tinha uma finalidade. Ele tinha um porquê de criar aquilo. E quarto, que é a causa eficiente, que é o próprio Deus. Certo? Que é o ser imóvel que é capaz de mover os outros. Que ele próprio criou. Deixo agora para os meus dois companheiros. Não, ok. Agora vou ter que passar para os ateus, senão a gente não vai sair daqui hoje. Yuri Greco, na visão do ateu, como é que o universo foi criado? Foi criado por Deus? Poxa, quem criou? Lembrando, o cara falou da transformação da matéria. Tudo, absolutamente tudo que existe do universo veio de um átomo só que é hidrogênio. Que deu origem a qualquer outra coisa que você conhece, viva ou não. Então sim, existe essa transformação. Em relação ao quem criou o universo. Ora, em primeiro lugar, quando você pergunta assim, como o universo começou? A resposta mais prudente é, não sei. Parece que foi dessa forma, pelo que a gente observa. Quem criou o universo, não existe nenhum bom motivo, nenhuma razão lógica, nenhuma evidência, nenhum apontamento de que exista um ser consciente pensando que tenha criado o universo. A resposta é essa. Até porque, só complementar, até porque eu repeti, o ônus da prova cabe a quem afirma. Então, se os cristãos afirmam que existe um ser divino, eles tinham que provar a coisa que eles não fizeram até hoje. E, enfim, como o Yuri falou, nenhuma evidência. E mesmo assim, persiste essa crença em algo que não tenha a... Daniel Fraga, posso fazer uma pergunta? Daniel Fraga, o que é uma prova? Olha só, só para a gente combinar aqui, os cristãos vão fazer uma pergunta aberta, livre, para os ateus, e logo em seguida os ateus vão fazer uma para os cristãos. Pode fazer, Rodolfo. Não, é que na verdade é o seguinte, essa pergunta é mais ou menos a ver com o tema. Então, é o seguinte, os ateus poderiam me dizer, por exemplo, o que é uma prova? Pô, eu acho que, de repente, o Tomy Schill pode dar uma resposta científica, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, claro, que o James Rand oferece um desafio, dá um milhão de dólares para quem apresentar um fenômeno paranormal, sobrenatural, e até hoje ninguém passou dos testes preliminares. Então, ou seja, a gente está disposto a querer provar... Eu deveria estudar a vida do Padre Pio, então. Então, eu deveria estudar a vida do Padre Pio. Bom, enfim, prova, gente, não é apenas... Para você determinar uma prova, você não precisa necessariamente saber aquilo que a causa. Você tem dois tipos de prova. A prova que é determinada quando você conhece o ente que a causou, e a prova quando você conhece o efeito pelo qual a causou. O que é um problema muito sério aí, e aí eu acho que é parte da atuação, é o seguinte, os ateus, o que falta aos ateus, são bases filosóficas. Por exemplo, eu não sei se alguém já leu Santo Tomás de Aquino, ou Aristóteles, ou Platão, porque é o seguinte, vocês estão entrando num ramo, numa discussão, com uma visão que não é compatível com a visão que... Mas em vez de atacar a gente, você pode responder a pergunta, se acha? Deixa eu responder. Ei, peraí, 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 gente, olha só, abaixei a pergunta aqui, ninguém está ouvindo nada do que vocês estão falando, olha só. Paulo, por favor, para a gente manter aqui uma tranquilidade, está ótimo, está maravilhoso o debate, vamos deixar o companheiro concluir o raciocínio, e aí logo depois vocês podem interagir, não tem problema, só passar a vez, vamos passar a vez um para o outro, cordialmente, sem interrupção, por favor. Pode falar, Rodolfo. Isso aí, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou acusando, veja bem, pelo amor de Deus, eu não estou acusando, não estou agredindo ninguém, não é isso. Então, faz o seguinte, a gente discutiu uma coisa, a gente tem que conhecer essa coisa, entendeu? A questão do conhecimento de Deus, as provas, as evidências de Deus, elas não se dão por métodos empíricos, por quê? Porque Deus é maior do que a própria realidade. A gente tem que entender o que os cristãos, o que os religiosos entendem como Deus. Então, o que está acontecendo aí é o seguinte, a gente não pode fechar Deus na nossa realidade, porque Deus está além dela. A gente só conhece, só é capaz de perceber Deus, de aprender Deus, através dos seus atos, através das coisas que Ele faz. Então, por exemplo, quando a gente vê o universo, a ordem que Ele dá, por exemplo, eu não posso plantar uma semente de laranja e dali nascer uma melancia, a não ser que eu faça uma alteração genética, mas aí eu modifiquei a ordem natural por que aquilo foi criado. Ou seja, então, há uma ordem natural nas coisas. Por exemplo, o Yuri estava falando, vou comentar, a urânio pode descender para chumbo. Ah, todas as coisas vieram do átomo de hidrogênio. Sim, só que tem um problema. O propósito pelo qual isso foi criado foi para isso. O urânio foi criado para ir perdendo energia radioativa até que se torne chumbo. O átomo de hidrogênio foi criado para que, através das interações do movimento de fusão, ele cresça os outros elementos. Ou seja, a natureza em si está estruturada. Você não pode pegar, por exemplo, um pedaço de madeira que foi criado para determinados fins que têm uma natureza definida e transformar aquilo, por exemplo, num pedaço de ouro. Isso é impossível. Nem a própria estrutura molecular da madeira pode fazer isso. Então, ou seja, a gente, antes de... Nessa questão, eu acho que é importante, até falar para os próprios cristãos em si, a gente poder entender a coisa como a igreja, como o cristianismo vê na visão que ele diz as coisas. Por exemplo, falta o conceito de ente, falta aí o conceito de bem, falta aí o conceito de ser, de essência, entendeu? A gente vai começar a falar alguma coisa e vamos começar a misturar conceitos que, na verdade, se a gente não tiver eles bem definidos, a gente não tem condição de chegar a um entendimento racional da coisa. Ok, Rodolfo, só um instante. O Yuri vai responder. Bom, você basicamente usou duas falácias grandes aí. A primeira, chamada falácia da alegação especial, que é a gente não pode compreender Deus com as ferramentas que a gente tem. Então, você começa a colocar uma alegação especial. Não, mas com as evidências empíricas não se pode conhecer Deus? Como isso não pode conhecer Deus? E isso, obviamente, é uma falácia da alegação especial, né? Você está retirando da realidade, logo você pode propor o que você quiser aí. Em segunda, eu estou ouvindo alguém digitar aí. Em segundo lugar, você usou Deus das lacunas, né? O famoso apelo à ignorância. Ah, tá bom, não consegue transformar um pedaço de pau numa galinha. Logo, Deus existe. Então, francamente, né, gente, isso está do básico, do básico para nós. Conde, peraí, 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 só um instante, Rodolfo. Conde, por favor. Pode falar, Conde. Pois não, primeiramente, nós estamos percebendo aqui, eu fiquei assim um pouco perplexo com a resposta do Yuri Greco, porque ele realmente não entendeu o que o Rodolfo Floreto falou. Na verdade, o grande problema... Pois não, vou esclarecer. Deixa eu calmar um pouquinho aí, nervosinho. A questão que se coloca é o seguinte, a gente percebe aqui que a deficiência clássica de metodologia, tanto do Guilherme Tomichio, como do Daniel Fraga e do Yuri Greco, é uma deficiência de uma ideologia positivista, né? Ou seja, percebe-se no argumento do Yuri Greco e de outros aqui, é que se não se passar pelo método do crivo do pensamento científico, logo não é válido enquanto existente. O filósofo Erich Wenger falou uma coisa muito interessante, que o positivismo, ele destrói o conhecimento. na medida em que ele coloca o método e sobrepondo... Ora, o objeto que nós analisamos, Deus, é bem diferente do objeto que nós analisamos, a natureza. A questão que você coloca é o seguinte, o Yuri Greco, quando ele começa a falar da falácia, ele não entendeu o que está falando. Por uma razão muito simples. Primeiro, você tem que compreender a natureza de Deus. A natureza de Deus, ela tem um argumento filosófico para você afirmar o que é Deus e o que não é Deus, ou pelo menos como os atributos você pode atribuir a Deus ou não. Até aí, você falou o seguinte, você fez o seguinte, bom, eu não posso colocar conceitos metafísicos como o absoluto, o eterno e o atemporal, no meu tubo de ensaio, no meu pobre método científico. Esse é o argumento também, por exemplo, do próprio Guilherme Tomeschi. O Guilherme Tomeschi é o seguinte, quem não passa para o crime, para o crivo da, entre aspas, ciência, só que ele acaba o seguinte, ele acaba delimitando a realidade complexa por um método. Ele não faz aquilo que é o contrário, o contrário é o seguinte, para você buscar o objeto adequado ao método, mas sim justamente o contrário, adequar o método ao objeto. Mas até o dado momento, me desculpe com todo respeito ao seu tempo, vocês não chegaram nem perto da discussão sobre a religião, nem sobre os aspectos metafísicos do conceito de ordem. Vocês falam de ciência e de razão, vocês falam de ciência e de razão, mas é bastante contraditório você aplicar a razão e a ciência no universo irracional. Isso é uma coisa tão óbvia. Até o seguinte, quando você fala de uma teoria científica, você está falando de quê? De algumas variáveis que se combinam e outras que se excluem, inclusive do universo probabilístico. O universo probabilístico é o seguinte, quer dizer, dentre várias combinações que não podem dar em nada, uma dá certo, ou uma acontece. Ok, Conde, obrigado, Conde, peraí, não vamos alongar muito não, gente. Como você fez diretamente para o Yuri, o Yuri responde, Daniel comenta e depois o Tomy Chiu faz a pergunta para os cristãos. Pode ir. Eu tenho pouca coisa para comentar, na verdade, porque o que ele fez aí foi um adiómino e adiómino não responde, ele só está falando, seu bobo, você não gostou do filme porque você não entendeu. É isso que você está falando. Você não leu isso, você não leu aquilo, lá, lá, lá. Beleza, você provou que Deus existe? Não provou, né? Ok, ok, Daniel, Daniel. Desculpa, era a minha vez de falar ou do Conde? Eu não entendi isso. Eu achei que tinha ficado claro. Um instantinho, Conde, você, por favor, vamos respeitar, sem interrupção. O Yuri te interrompeu, a gente pediu não interromper, ele não está interrompendo mais, eu vou te pedir para você não interromper também mais, tá bom, Conde? Basicamente é isso que ele está falando. Ah, você não gostou do filme porque você não entendeu, né? Tipo, continua não provando que Deus existe e dona mesma. Ah, você não leu o livro. Você não quer entender, esse que é o problema. Desculpa, era a vez de ter falado, eu estou começando a ficar confuso. É, senão vai ficar, vai virar ruído. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Daniel Fraga, por favor, pode falar. Você queria fazer alguma pergunta, algum comentário? É, eu queria comentar que a fala do Rodolfo Loreto, na minha opinião, se chama Wishful Thinking, ou seja, ele deseja que aquela realidade, entre aspas, seja verdade, mas o fato de eu desejar que algo seja realidade, por exemplo, a existência de Deus, não torna isso realidade, em hipótese alguma. Aí o que o Conde falou, que a gente deveria adequar o método ao objeto. Aí eu pergunto, que objeto não tem evidência nenhuma de Deus? Então, ou seja, o discurso cristão, ele está carregado de uma filosofia que seja, né, que vocês citaram aí, mas isso não torna isso realidade. E a metodologia científica é, sim, o método mais seguro para você chegar à verdade, porque você pode eliminar um... Então, espera aí, Conde, 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 se segura, por favor, Conde, senão não vai dar, a gente não vai conseguir seguir o debate. Depois o Guilherme vai falar, ele pode falar melhor sobre metodologia científica. Então, assim, a gente, se o Conde, de repente, ele fala sobre, por exemplo, ondas eletromagnéticas, ótimo, a gente pode medir. Se ele fala sobre laser, ótimo. Ele falar sobre radiação, ótimo. Tudo isso, ótimo. Agora, falar sobre Deus, sobre algo vago, abstrato, isso aí fica só no canto da imaginação. Guilherme, então, Michio, pode comentar e faz a pergunta para os cristãos, ok? Vamos seguir, gente, senão a gente não vai sair do lugar. Ok. Primeira coisa que eu queria dizer a respeito do comentário do Conde, isso é uma falácia do espantalho. Eu nunca defendi que algo só é verdade se passar por crivos do método científico. A questão é, quando você diz que o universo tem uma causa e essa causa é Deus, e quando você atribui fenômenos ao universo, à questão divina, você está entrando em uma questão que pertence à natureza, portanto, pode ser analisada pelo método científico. Então, sim, o que eu estou fazendo é legítimo, com licença, não interrompi o senhor, portanto, é completamente legítimo eu empregar o método científico na análise desse problema. Se você estiver discutindo Deus de uma maneira metafísica, aí é outra discussão, só que aí você não pode relegar status a interferências de fenômenos naturais com essa ideia. A menos que você, bom, você pode também pensar em propor um experimento, vamos dizer assim, onde eu possa constatar a existência de Deus ou não, só que não é o caso. Agora, existem uma infinidade de verdades que elas não são da alçada do método científico. Por exemplo, verdades matemáticas, elas não são da alçada do método científico, não deixam de ser verdade por causa disso. Quando você vai discutir, por exemplo, conceitos metafísicos, a beleza, a ética, são todas coisas que não estão dentro do arcabouço do método científico. Só que quando você está falando de natureza, você está falando de ciência. Então, sinto muito. Posso responder? Não, não vai dar hoje, Pony. Não dá para você responder essa. Você já passou o seu ponto de vista, ele passou o ponto de vista dele. Guilherme, por favor, uma pergunta para os cristãos, Guilherme. Pergunta para os cristãos? Eu queria perguntar de que maneira essa retórica que eles estão empregando para sugerir que há uma causa inicial para o universo e a causa de Deus implica que o Deus judaico-cristão exista, e não que exista um Criador. Posso responder? Responde, então. Eu vou falar para o Samuel. Samuel, fala. Bom, por que uma causa tem que ser identificada com o Deus cristão e não o outro qualquer? Primeira coisa, tem que ser um Deus único. Por quê? Porque ele é eterno e infinito. Não pode ter mais de um Deus. Então, aí nós já imaginamos todas as tradições que são politeístas. Segundo critério. Esse Deus, ele não pode se identificar com a sua criatura. Ou seja, ele não pode ser a mesma coisa que o mundo. Não seria um panteísmo. O mundo não pode ser Deus. Se você pegar a tradição islâmica, você vai ver que ela é univocista. O que é isso? Ela vai dizer o seguinte. Que Deus criou as coisas a partir de si mesmo. Portanto, é panteísmo. Então, a criatura se localiza junto do Criador. A única religião que diz claramente que existe um único Deus e que esse Deus criou, a partir do nada, uma matéria, e essa matéria foi trabalhada através de uma forma e deu origem às coisas, é o cristianismo. Baseado em quê? Baseado em uma simples questão. Se Deus existia em eternidade, em infinito e onipotente, ele é o ser. Se ele tem todo o ser nele, se ele tem todas as possibilidades, todas as coisas que existem, é porque ele tem a capacidade de dar essa existência a outras coisas também. Ok, ok, ok. Conde e Rodolfo, querem reforçar alguma coisa? Bom, vou reforçar a questão, por exemplo, que eu estou aqui aqui e que muitas pessoas se ofenderam, porque, na verdade, é uma crítica construtiva, é que, por exemplo, quando nós falamos de natureza, nós não falamos somente de método científico. O próprio método científico que você estuda é produto da filosofia e da metafísica também. Então, você está querendo, ou vocês caem no mesmo erro metodológico, vocês dizem que não usam método científico, mas você mesmo já falou que o método de natureza é só o método científico. Isso aí é uma falácia. É uma falácia. Como, aliás, vocês estão discutindo o que eu estou percebendo aqui é o seguinte, é um empirismo radical, é um cientificismo radical, que, se a gente aplicasse o empirismo radical que todo mundo está pregando aqui, nós não teríamos nem mesmo uma teoria científica. Muitas das teorias científicas que nós temos é tudo aquilo que o Rodolfo falou sobre a questão da causalidade. Por exemplo, sobre a questão de ter um Big Bang, ou de ter, por exemplo, um evento com um Big Bang, quem é que presenciou vivamente o Big Bang empiricamente? Ninguém. Todo mundo aqui está teorizando, baseando uma correlação de causas e efeitos. A questão que se coloca aqui é o seguinte, bom, e vou falar sobre a questão do Deus cristão, né? Eu vou até acrescentar aqui, para ser muito mais com o seguinte, a própria noção teológica do cristianismo é que dá incremento ao chamado método científico. O nosso amigo aqui, o Samuel, colocou na questão do Islã. O Islã, a visão que Deus tem do Islã é basicamente um Deus arbitrário. É um Deus que é só vontade. Tudo é a vontade de Deus. Ou seja, não existe um conceito de racionalidade ou de causalidade e efeito que não seja a vontade de Deus. A concepção cristã, não. Deus criou o mundo racionalmente, criou a realidade racionalmente. Fique à vontade para dormir, viu, Yuri Grego? Pode colocar a tua caminha aí, não tem problema. A questão que se coloca, então, a questão que a gente percebe é que há uma confusão metodológica do pensamento científico pregado pelos nossos amigos ateus, justamente porque eles não vão para as raízes desse pensamento. Aliás, o próprio Rodolfo, de maneira muito educada, falou existe um problema sério de conhecimento filosófico. Ou seja, quando você fala a questão da empiria, que é apenas o conhecimento da experiência, uma boa parte do método científico não é a atribuição da experiência, é a atribuição da filosofia mesmo e da conexão que o próprio São Tomás de Aquino e que Aristóteles e que muitos filósofos já desenvolveram há milhares de anos. Por outro lado, vamos analisar a questão da empiria, que é muito comum aqui. Olha... Conde, 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 você está indo para... Aí você está abrindo demais. Vou só te interromper um instantinho. Só para terminar. Só para terminar. Não, você está muito longo. Tá, tá bom. Preciso que você seja mais objetivo. E a questão seguinte, a questão, tá bom, sendo mais objetivo, sendo mais objetivo, é que nós estamos falando duas linguagens diferentes. Uma linguagem de um positivismo meio meia-boca, um positivismo meio de superinteressante, revista superinteressante, enquanto nossos amigos aqui, cristãos, estão discutindo conceitos filosóficos que antecipam o próprio pensamento científico e acabam por justificá-lo racionalmente. Ok. Comentários dos ateus, alguém quer comentar? Eu gostaria de colocar o que foi posto aí do porquê que tem que ser o deus cristão, critérios absolutamente arbitrários, né? Por que que não pode ser politeísta? Se o deus judaico-cristão não tem causa, por que que não pode surgir um grupo de deuses sem causa também ao mesmo tempo apareceram? E imagino que você não deva conhecer todas as duzentas, não sei quantas mil religiões que existem no mundo para afirmar que somente o deus judaico-cristão se afirma que é deus único, que é soberano, e tudo mais. O próprio judaísmo é assim também. Então, pode ser qualquer coisa, né? Por isso que a gente chama de lacuna, por isso que a gente chama de apelo à ignorância. Pode ser um grupo de deuses, pode ser a tartaruga gigante lá dos nórdicos que tem uma árvore nas costas, no casco, pode ser qualquer coisa, né? A partir do momento que você afirma que tem um ser divino, uma deidade super poderosa que criou tudo, que não tem causa, não tem origem e que criou tudo, você pode inferir qualquer coisa aí no meio. Mais alguém aí? Daniel? Eu quero comentar até um aspecto que o Yuri pode se interessar, que é a parte da biologia, já que os cristãos afirmam que há um criador e que ele criou todas as criaturas. Então, como que... O dia, por exemplo, teve aquele experimento lá do Craig Venter que ele sintetizou uma... Se eu não me engano, o Yuri pode me ajudar aí, uma célula sintética em um laboratório. Eu aposto, assim, que a gente está... Futuramente, a gente vai conseguir criar um ser até desenhar, fazer um DNA. A gente ainda está longe, mas um dia a gente vai chegar nisso. E o que os cristãos vão dizer disso? Que a gente... Ou, por exemplo, o que o Papa falaria que a gente está brincando de ser Deus ou o que seja? Porque... É isso que eu quero chegar nesse ponto, né? Quando a ciência começa a afetar, abalar as estruturas dos dogmas religiosos. E aí? Como que vocês vão explicar isso? Posso responder? Com a vontade. Bom, aí, de novo, mais uma vez, entro naquele ponto que eu falei e eu vou repetir. Por favor, meus amigos, não fiquem tristes, mas falta a vocês a base filosófica. Vocês não sabem o que é bem, vocês não sabem o que é mal. É bom para o homem descobrir as ferramentas pela qual Deus criou todas as coisas? Sim, por quê? Porque o homem foi feito em mais semelhança de Deus no tocante a sua razão. Então, vai se criando, vai se criando as coisas. Isso não é um argumento de homem ou de grego. Isso aí é simples constatação factual. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Olha, gente, a gente precisa, quando entrar numa discussão, entrar com o balizamento das coisas que estão sendo ditas. O que eu estou falando é o seguinte. Se vocês soubessem o que a filosofia atomista entende como bem, você jamais cogitaria um pensamento como esse. Por quê? O que é o bem? O bem é exatamente tudo aquilo pelo qual o homem foi feito, as ações, os atos que... Intervalo já agora? Não, pode falar. Tá. Então, o que acontece? O bem, na verdade, é operar de acordo com aquilo que Deus preparou o ser, o ente, para se realizar. Então, por exemplo, se é bom para o homem, que Deus criou, a sua imagem e semelhança, que ele descubra os mecanismos pelo qual Deus criou o universo, então, isso é um bem. Agora, não é bom para o homem brincar de clonagem, brincar de efeito de lação invírito, porque ele não tem essa propriedade, ele não tem essa potência, por assim dizer, filosoficamente falando, para fazer isso. Ou seja, o que é o mal? O mal é você chegar... Bem e mal não são coisas distintas. O que é o mal? O mal é uma operação para se chegar a um bem, só que de uma maneira que exclui todos os outros bens. Entendeu, gente? É isso que eu estou falando. Está faltando vocês esses conceitos básicos para que na hora que vocês formulem essas perguntas, vocês nem precisem perguntar. Entendeu? Sem interrupção, sem interrupção, por favor. A estrutura, a estrutura da realidade, ela existe independente da nossa vontade. Entendeu? E o que acontece? Exatamente, eu estou respondendo. Entendeu? É bom para o homem descobrir as coisas pela qual, os mecanismos pela qual Deus criou as coisas. Por quê? Porque o homem foi feito para isso. O homem possui inteligência. O que é inteligência? É a razão e o intelecto. A consciência de si através da razão e do intelecto. Então, é bom para o homem que ele descubra as coisas. Isso não vai, em momento nenhum, abalar as estruturas da religião. Nietzsche falou, Deus está morto. Há quanto tempo faz isso? Estamos aí. Bom, gente, vamos começar agora aqui e interagir com o pessoal no Twitter. Na hashtag debatevlogs, eu tenho uma pergunta para os cristãos. É o seguinte. Vocês condenam a pesquisa de células-tronco. Por quê? A pergunta é do Gustavo NRD. Bom, Gustavo, posso começar respondendo por duas questões bem simples. Primeiro, não é legítimo você interferir em uma vida humana, de qualquer forma que seja, para estudo independente. Quando você traz um cadáver, é um humano que já não vive mais. Agora, um humano vivo, você não pode fazer experiência. Segunda questão, como eu sei que um óvulo é um ser humano? Simples. Primeiro, ele tem carga genética. A carga genética que ele tem é a mesma que ele vai ter quando ele for uma criança, um adulto ou um velho. Essa carga genética, ela necessita, certo, necessariamente de um DNA que já define todas as características que essa célula vai ter durante toda a sua vida. todas as características estão definidas ali. Certo? Segundo, é um ser vivo. Como eu sei que é um ser vivo? Simples. Ele cresce, ele faz as suas cincas, ele aumenta, ele se multiplica em termos de células. Não é possível uma pedra se multiplicar e se ir andando por aí. E esse mesmo pequenininho, ente, nós sabemos que ele é um ser humano, por quê? Porque ele é gestado por um humano. então ele não pode ser um outro animal qualquer ou não pode ser, por exemplo, um quilo de picanha. Ele tem que ser necessariamente um ser humano. O som é para parar? Não, pode continuar. Vou continuar então. Então vamos lá. Então eu não posso fazer uma experiência científica com o ser humano. Não tem condições. Por quê? Porque o ser humano não é objeto de ciência. Não no sentido de que é impossível estudá-lo, mas no sentido de que não é moral, não é ético estudar um ser semelhante a mim enquanto ele está vivo. Eu não posso, por exemplo, pegar qualquer um dos participantes aqui e falar para provar a existência de Deus aqui, nós vamos provar que existe causalidade interna dentro dos órgãos dele. Então nós vamos abrir aqui e vamos ver que o intestino tem necessariamente que ter passado com o bolo alimentar anteriormente pelo estômago. Ok, Samuel. Obrigado. Algum ateu aí quer responder? Quer comentar? Eu gostaria, eu gostaria. Bom, em primeiro lugar, a pergunta de quem fez no Twitter, eu estou supondo que está falando de células tronco embrionárias, porque não teria sentido fazer essa pergunta. Tenho certeza que os cristãos não são contra pesquisas com células tronco, sei lá eu, de cordão umbilical que foi cortado, alguma coisa assim que existe. De gordura. em primeiro lugar, ele falou que o humano vivo não pode ser sujeito de experiência. Se você realmente acredita nisso, eu vou falar para você parar de tomar qualquer medicamento que você pensa em tomar na sua vida, porque todos os medicamentos, todas as drogas, a última fase de pesquisa são com humanos. Então, isso, sei lá eu, se você acha que as pessoas vão para o inferno, se você fez uso, é melhor pedir perdão para Deus. Segundo lugar, eu queria lembrar a todos, isso é uma informação que falta mesmo, não estou falando para vocês, estou falando em geral, porque não existe divulgação científica disso. As células tronco embrionárias utilizadas em pesquisas são células de embriões de descarte, são embriões que vão para o lixo, são embriões que ficam congelados não sei quantos, sete, oito anos, depois são jogados no lixo, literalmente. Então, você não está interrompendo uma vida, não está interrompendo nada, é lixo, literalmente é lixo biológico. Isso é uma informação de divulgação científica que falta para o público por um problema da mídia, a própria mídia não divulga isso, provavelmente com algum interesse, imagino eu, sei lá. Posso falar? Pode falar, pode falar, vamos fazer assim, três vias, e aí a gente encerra e passa para uma outra pergunta na hashtag debatevlogs. Bom, a questão que se coloca aqui é engraçado que quando se fala de ciência na boca de nossos amigos ateus é que eles querem na verdade inventar a alquimia, eles querem remoderar a realidade conforme um método que eles acham infalível ou pelo menos que eles colocam com o maior grau de infabilidade dentro de todos os métodos. é interessante que, por exemplo, sobre a questão das células-tronco embrionárias, grande parte das células-tronco embrionárias provaram a sua ineficiência, menos de tudo. Segundo aspecto, o que o Samuel quis falar sobre a questão ética da manipulação genética e da manipulação humana não é o fato de alguém voluntariamente querer, por exemplo, se expor a uma experiência no sentido de testar um remédio. É muito mais grave é o fato de você ficar a vida humana e descartar a vida humana. Ou seja, quer dizer, para o nosso amigo Yuri, o embrião é um lixo, porque ele pode ser descartado. Quer dizer, olha só, nós estamos dando o poder ao ser humano sobre o outro e de manipular a vida de outros seres humanos, porque nós estamos manipulando o processo da vida. Mas só que o problema é que nós estamos discutindo com pessoas esotéricas, não com pessoas científicas. Porque no final da história é transformar a ciência num conceito acima do bem e do mal, acima dos valores éticos morais e acima mesmo das finalidades que essa ciência busca, que é a melhora do ser humano. Mas essa melhora do ser humano não deve ser o preço de pagar, por exemplo, para a destruição da dignidade do indivíduo para o elemento moral e ético. Então, quer dizer, no final das contas, poxa, vamos relativizar... O próprio Daniel Fraga, eu acho muito engraçado quando ele disse que nós vamos criar uma vida. eu acho interessante é que o Daniel Fraga virou uma espécie de alquimista, né? Talvez um dia ele transforme chumbiou. Olha, no século XX, essa ideologia, que isso não é ciência na prática, mas sim uma ideologia de querer remodelar a sociedade, de querer remodelar o mundo conforme a imagem e semelhança, ela foi aplicada em vários sistemas políticos, ela foi aplicada, inclusive, como eu cito muito bem sobre a questão do nazismo, e ele fracassou. Fracassou por uma questão muito simples, porque a natureza, ela tem causalidades e finalidades que não dependem da vontade de vocês. Então, a questão que se coloca para finalizar aqui é que, no final das contas, eu acho muito divertido o pessoal dizer que os religiosos são irracionais, quando, na verdade, eles querem racionalizar o universo que eles acreditam ser totalmente arbitrário e irracional, as forças cegas da natureza, as forças cegas da matéria, quer dizer, eles não atribuem causalidade e finalidade a nada, não atribuem ordem a nada e querem ser racionais, ou seja, a irracionalidade se tornou superior à própria razão humana. Isso é muito divertido do ponto de vista lógico. Bom, deixa só pedir para o pessoal aqui no Twitter, gente, peraí, não entendi, o que que houve aí? Pessoal, vamos manter o respeito aqui no favor, controle-se. Ô, Negrim, posso só dar um adendo na questão? Tem uma informação errada aí, Negrim, rapidamente. Pode comentar. Não vou entrar na discussão, não se preocupe. É só uma informação errada, você falou que, para mim, embrião é lixo, acho que você entendeu errado, eu estou passando da informação que existe uma coisa chamada embrião de descarte, não sou eu que inventei, não. Eles são subprodutos, ou produtos, como você quiser chamar, de inseminação artificial. Quando a gente vai fazer uma inseminação artificial, não é um ou dois embriões que são formados, não, são dezenas, sendo que quatro ou cinco, acho que seis, até vão para o útero da mulher. o resto é descarte, vai para o lixo, ele existe, eu não escolhi isso. A gente tem duas opções para fazer com isso, ou a gente joga no lixo, ou a gente usa isso como pesquisa. Realmente existem muitos dados que ainda estão muito fracos na pesquisa com célula embrionária, mas a gente não sabe o que pode ser daqui para frente, ou é lixo, ou é pesquisa. Entre os dois, eu sou mais pesquisa. Fala aí, Guilherme. Deixa eu só falar uma coisa, rápido, só para... Espera aí, vamos ouvir o Guilherme, Rodolfo, rapidinho, pode falar, Guilherme. Não, eu só queria comentar, assim, eu não sei se é por desonestidade intelectual ou se é por dificuldade de entendimento, que o Conde fica relegando essa falácia do espantalho, de que o ateu acha que o universo é um caos total. Isso é ridículo, sabe? Se fosse um caos total, não existiam leis da natureza, então... Posso responder? É uma falácia... Calma, Conde, calma. Não, eu estou falando. É uma falácia do espantalho completamente desonestada. A outra coisa que eu acho muito interessante é ele vir me falar de moral e ética a respeito de um feto humano que seria descartado, jogado no lixo, e que por lacunas nessa pesquisa você não consegue resolver o problema de seres humanos paraplégicos, por exemplo, que talvez já teria sido resolvido se não houvesse um atravancamento por parte dessa moral religiosa atrasada e conservadora. Então, assim, é realmente curioso essa inversão dos papéis. Peraí, peraí, só um instante, o Tom Mishio fez... O Tom Mishio fez uma... Ele me atacou. Preciso responder. Calma, calma, Conde, por favor, mantenha calma. Pode ficar tranquilo. Qualquer direcionamento de pergunta, vocês vão ter direito de responder. Não se preocupem, são 22 e 27, fiquem tranquilos. Pode falar, Conde. Pode responder e vai encerrar por aí, não vai ter volta não, tá? Por exemplo. A gente vai, vai, vai. Mande... Só um instantinho, Conde, só um instantinho. Pessoal, eu quero pedir para vocês ouvintes da Rádio Vlogs, vocês ouvintes aí que estão escutando, tem muita gente ouvindo, mandem perguntas para os ateus. Só estão chegando perguntas para os cristãos. Então, mandem perguntas para os ateus, por favor. Pode falar, Conde. Não, meu problema não é desonestidade. O problema é a incapacidade do estilo de entender algo que fuja de um pensamento padrão positivista. É diferente. Quanto à questão moral implícita nisso, o embrião, como o nosso amigo Samuel já falou, ele tem todos os aspectos potenciais de um ser humano, inclusive um DNA que o identifica como um indivíduo único na face da Terra em exclusão a outros. É assim questionável a autoridade científica quando ela viola a moral, quando ela viola o direito e quando ela viola a dignidade da vida humana. Tudo bem, então se for moral ou a ciência for acima da moral, vamos criar bomba atômica e jogar na humanidade. Pronto, isso aí também é ciência. A questão que se coloca aí, só para finalizar, para não tomar o tempo de todo mundo, é que no final das contas o Estado tendo duas linguagens diferentes. Os positivistas radicais que querem inclusive reinventar a alquimia e os cristãos que estão falando conceitos lógicos e racionais do que é ciência e do que não é ciência e qual é a diferença da ciência. É isso que nós todos estamos tentando explicar. Eu acho que o Tom Michio de fato ele não consegue entender isso. Não se preocupe, Tom Michio, eu sou vítima dessa ignorância. Tudo bem? Um grande abraço. Olha só, vamos evitar direcionamento senão vai virar discussão. Gustavo Noronha na hashtag debatevlogs mandou uma pergunta para os ateus, a pergunta é a seguinte, como explicam a constante ação de Deus no mundo, milagres, santos e etc? Como explicam a vida de um grande santo? Existe algum... Desculpa, fala ali. Você pode rebater com outras perguntas. Como você explica a reencarnação, já que os cristãos não acreditam em reencarnação? Como você explica os deuses jesítricas? Como você explica... Peraí, a pergunta foi para os ateus. Você é ateu? Pô, meu irmão, peraí, mas olha só. Responde a pergunta. Um minuto. e não fuja. Yuri Greco, isso é uma mania péssima de fugir da pergunta. Peraí, peraí. Gente, a pergunta... Ele não perguntou para você isso. Como se explica alienígenas na Terra? Como se explica os cantos de... Ou seja, se a gente... Peraí, gente, olha só, vamos ouvir, sem interrupção. Vocês estão respondendo, ninguém está interrompendo. Se vocês ficarem interrompendo, eu vou ter que mutar. E aí é chato. Vamos tentar manter a ordem. Ou seja, onde tu querendo chegar com isso? Não se preocupe. Peraí, rapidinho. Não se preocupe, porque vai voltar para vocês. Então, calma. Só tem um pouquinho de seguimento, verdade. A gente está com muito ruído o seu áudio aí. Basta um pouquinho aí. Muta aí, por favor. Peraí. Está muito alto. Pronto, melhorou. Aí, abaixo um pouquinho. Eu sei que as ideias se diferem, gente. É complicado falar de religião, de ateísmo, tudo isso. Mas até agora, a gente está levando legal. Rodolfo ficou de calma, porque vai voltar para vocês a pergunta. Então, fiquem calmos. Pode continuar, Yuri. Então, onde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo chegar é que, como se explica reticências, como se explica qualquer alegação absurda que existe no mundo. Então, existem mil explicações diferentes. Agora, ele quer falar de milagre? Me mostra aí um amputado que cresceu de novo um braço, uma perna, que aí a gente começa a falar de milagre. Se ele está falando de igreja evangélica, de Deus que curou dor de cabeça, esse tipo de coisa, entendeu? Aí não dá. Existe uma coisa no corpo humano chamada homeostase. Enfim, onde eu estou querendo chegar é que, qualquer alegação, você pode fazer essa mesma pergunta. Onde, como se explica, sei lá, os campos de perigos amassados por alienígenas? Bom, acho que eu posso responder então. Olha só, ficou evidente a ignorância dos nossos amigos ateus, principalmente do Yuri Greco, com relação à existência do sobrenatural. Eu repito, leiam a vida do Padre Pio. Vocês procuram na internet, no Google, não sei de onde for, Santa Bernadette. Vocês vão ver a foto de Santa Bernadette, lá, que parece que ela está dormindo. O corpo de Santa Bernadette sua, até hoje, e ela já está morta há 163 anos. Vocês olhem o milagre de Fátima, busquem saber o milagre de Fátima, que tem 70 mil testemunhas, vão ver os milagres de Lourdes, as curas que estão comprovadas por comissões internacionais, no mais alto grau de idoneidade. Entendeu? Eu acho o seguinte, não é aqui, não é o caso de dizer o seguinte, ah, eu não sei. Entendeu? Agora, responder uma pergunta, botando outras questões, que nem entram no mérito, porque fala sobre reencarnação, sobre trindade hindu, não tem nada a ver com os milagres que aconteceram, porque são fatos. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, se a gente, cara, não sei te responder, beleza, admite que não sabe responder. Entendeu? Agora, ficar, como diz até, vou até parafrazer ao Chaves, o idiota é aquele que responde uma pergunta com outra pergunta. Aí, realmente, não dá para a gente manter o debate. Peraí, calma. Daniel, Daniel, vai voltar para os ateus, Daniel comenta. Isso, eu vou comentar agora, o seguinte, o, ele citou aí a, a, esse corpo aí, que supostamente está suando, então é simples, basta levar lá o desafio milionário James Rand, e provar isso. Só que eles não fazem pelo seguinte, o que eu vejo nos religiosos é uma arrogância e um medo enorme de serem desqualificados quando confrontados com a ciência. É isso que a gente está vendo aqui. Na hora que eu fui questionar o Rodolfo, acerca, citando, citando a própria ciência, ele falou assim, ó, você não tem conhecimento de filosofia. Ele não está respondendo a pergunta. Quando a gente fala, a gente questiona Deus, ele fala, Deus é uma coisa além da realidade. Então, eles sempre estão fugindo. A gente tem a metodologia científica, que hoje sim é o método mais seguro para você testar qualquer fenômeno. Então, basta ter humildade, pegar o corpo dessa, né, que foi citado, levar para o laboratório e examinar se ela continuou suando. Ou será que tem alguém lá que está colocando água, né, como foi descoberto aqui recentemente, se eu não me engano, na Índia, o cara desmascarou o suposto milagre que vazava água da torneira, e eles falavam que era da santa, e não era. Então, falta humildade aí aos católicos, que estão muito presos à sua ideologia, à sua filosofia, e não querem submeter ao rigor científico que a gente está propondo. Eu quero a gente responder, por favor. Não, não, não. Não tem condições, gente. Não tem condições. A pergunta foi, vocês falaram, voltou, e depois são três vias. A pergunta agora, na hashtag debatevlogs, tá? A pergunta do Trollonildo, Trollonildo, tá? O nome é engraçado, mas a pergunta é interessante. É um troll. Uma pergunta para os cristãos, tá? Uma pergunta para os cristãos. Se Deus é tão perfeito, por que ele criou o diabo? Bem, então, é simples. Quando ele criou o diabo, o diabo não era mau. É simples. O diabo foi criado, como todos os anjos foram criados. Inclusive, ele era o anjo superior. Certo? Então, se Deus criou o anjo com todas as perfeições que lhe eram devidas, certo? O único motivo pelo qual ele caiu, que foi exatamente a sua questão de orgulho muito elevado, que ele não queria que ele não tivesse a mesma potência que Deus, E depois ainda ficou com inveja dos humanos, que eram materiais e mesmo assim eram imagens de Deus, então ele cometeu o pecado e caiu. Então, Deus pode perfeitamente ter criado o demônio por quê? Porque a imperfeição dele é criada por ele próprio, não por Deus. Passo para os próximos. Ok, vamos lá. Os ateus querem comentar? Não. Eu não tenho nenhuma vontade de comentar isso. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, tá? Quero pedir para, por favor, pararem para não ficarem se agredindo, tá? Fica feio isso, tá bem interessante, a gente está podendo avançar em vários assuntos. Eu sei que ficou emocionante. Eu gostaria de resolver só um instantinho, só um instantinho, o Yuri foi agredido, o Rodolfo também, então vamos manter a calma, por favor, gente, todo mundo aqui já tem idade suficiente para debater esse assunto aí numa certa tranquilidade, tá bom? Então, peraí, peraí, já que você falou que a gente pode comentar, eu gostaria de comentar, assim, dessa parte aqui, da pergunta feita para os cristãos, que a resposta foi que quando criou Lúcifer, ele não era mau, ele era um anjo superior, claro. Mas e a onisciência de Deus? Ele é onisciente pela própria declaração das características de Deus e ele sabia, portanto, o que ia acontecer e porque mesmo assim ele criou o mal? Pois não. Na verdade, existe um aspecto discutido na teologia de livre-arbítrio, libero-arbítrio. O que quer dizer isso? É que no final das contas, Deus nos criou com vontade e consciência como ele. Vontade e consciência implica escolhas, escolhas inclusive para o mal. Foi daí que surge a ideia do mal. A ideia do mal não surge de Deus justamente porque Deus é o bem supremo e toda referência está ligada à superioridade dele. A questão que se coloca é que o homem, por ele escolher, muitas vezes, como é que eu posso dizer assim, Deus deu essa liberalidade e tem consciência dessa liberalidade. Na verdade, a ação do livre-arbítrio na consciência cristã é um dos maiores atributos do amor de Deus ao homem porque Deus deixa que o homem escolha quebrar a cara. Deus deixa que o homem escolha quebrar a cara. Foi por isso que surge a ideia do mal. A ideia do mal está intrinsecamente ligada à escolha e à liberdade. Isso é Santo Agostinho. Eu posso fazer só um pequeno comentário só para endossar o cônjuge? Só para falar e mais uma vez dizer falta conhecimento filosófico do que é o bem e o mal. O que é o mal? O mal, na verdade, é uma maneira incorreta de se chegar ao bem. Ou seja, qual foi o pecado do demônio? A soberba. Ele quis ser maior do que Deus. só que foi revelado só como ele tem a natureza angélica os anjos eles têm o conhecimento por meio de infusão. Então, o que aconteceu? Deus infundiu a ele que ele poderia ser semelhante a Deus. Só que ele escolheu ser semelhante a Deus não pela graça divina mas apenas por sua própria natureza angélica. Ou seja, ele quis o bem que é ser semelhante a Deus porque isso é bom. Deus nos oferece isso, inclusive através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo porém, ele não quis fazer pelos meios corretos ele quis fazer pela natureza angélica dele. Esse foi o mal. Ou seja, de novo, falta conhecimento básico de filosofia. Mas Deus já sabia disso. Mas é bom. Entendeu? Porque Deus deu consciência. O fato de Deus saber não significa que ele vai impedir ou não. Isso não torna Deus mal ou ruim. Porque o mal na verdade o mal em si o mal como substância não existe. O que existe é uma ausência do bem. O bem buscado de uma maneira incorreta. Isso é o mal. Entende? Então, assim, de novo, falta conhecimento básico de filosofia. Ok, tem uma pergunta aqui agora para os ateus. Mandem perguntas para os ateus. Tem muita pergunta para os cristãos. É, peraí, deixa eu ver aqui. Rapaz, a hashtag debate ateus está muito, muito, muito movimentada. Está até difícil de acompanhar aqui que está passando muito rápido. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Pergunta para os ateus. O que vocês acham sobre a evolução? É necessário ser ateu para acreditar? Ótimo debate. A pergunta da Mariana Mariana K. Mars. É, eu acho que não tem nenhuma implicação necessária entre a teoria da evolução e o ateísmo. O ateísmo é a negação da existência de divindades. Ponto final. Não tem nada implicando em teoria da evolução. Entretanto, eu acho que a teoria da evolução gera um problema em especial para o cristianismo, porque se você não supõe que Adão e Eva deram origem à humanidade, então não tem pecado original e então não tem necessidade de Jesus Cristo. Isso gera um problema. Mas ainda assim, eu não sei como é que eles resolvem isso, se resolvem dentro da igreja. Tanto não é necessário ser ateu que a própria igreja católica, na voz do João Paulo II, declarou oficialmente que a própria igreja afirmou que a evolução aconteceu tal qual os cientistas dizem, estão dizendo, estão descobrindo o que aconteceu e aí ele deu uma saída, uma saída não, mas uma conciliada da fé católica falando que quem colocou a alma no homem foi Deus e que a história de Adão e Eva aconteceu num âmbito como se fosse um universo paralelo. Óbvio que não foram essas palavras, mas num âmbito, numa outra dimensão, vamos dizer assim. Então eu acho que, especialmente se você sair das religiões organizadas, você vê que a evolução não nega a existência de Deus, nega o criacionismo apenas. Então existe muito teísta que entende a evolução, concorda com a evolução e tudo mais. E aproveitando falando sobre isso, eu queria só indicar para quem está ouvindo, quem não viu ainda, o vídeo do Pirula, questionando aquele professor na escola adventista que falou muita bobagem, e o vídeo do Pirula é fantástico, o Yuri também fez outro vídeo complementar que vale a pena. Os cristãos querem comentar? Sim, Samuel, vamos lá. Primeira coisa, Papa João Paulo II não falou em momento algum que evolucionismo é uma coisa compatível com a doutrina católica. Ele disse que os evolucionistas por estarem estudando, dentro dessa matéria, eles podem apresentar argumentos que podem vir a ser reconhecidos pela igreja enquanto tal. Que por enquanto, pelos estudos não estarem concluídos, a igreja apenas admite a possibilidade do estudo e não é dogmatizado. Portanto, a igreja não admite evolucionismo ainda. Ou, talvez, como eu vou tentar te mostrar, não vai admitir nunca. Por quê? Primeira coisa, Santo Agostinho escreveu três livros de comentários ao gênesis. Em um desses livros, comentários ao gênesis da letra, ele diz o seguinte, muito claro, muito simples, Deus criou o universo automaticamente, em um único instante e por períodos. Como assim? simples, Deus, quando cria, ele precisa criar dentro de uma totalidade. Por quê? Porque o universo é uma unidade. Ele não é formado de partes que podem ser divididas. Eu não posso admitir, por exemplo, que o universo tenha sido criado átomo por átomo. Então, ele foi criado num todo, numa massa. Como diz lá, uma massa imorfa. se é uma massa amorfa ou imorfa, o que quer dizer? Quer dizer que Deus, aos poucos, foi trabalhando essa massa. Então, Deus criou, primeiramente, toda a matéria. E dentro dessa matéria, ele já criou a chamada matéria segunda. O que é isso? São os atos, os entes, já constituídos, mas que ainda não foram moldados. Por exemplo, ferro, madeira, são coisas que ainda não têm um trabalho final. e Deus continua criando ainda. Então, a criação, ela não termina em um único instante. Deus falou, pronto, tudo existe. Já apareceu o universo como nós conhecemos. Ele foi criado por etapas. Agora, evolucionismo implica uma coisa que isso é incompatível com qualquer coisa racional. Implica que uma espécie pode dar origem a uma outra espécie mais desenvolvida que a anterior. isso é impossível. Uma pedra não vira um animal. Por quê? Porque a pedra não vira um animal. Só concluir. Está repetindo. Está repetindo. Vamos ser o mais objetivo possível. Eu só vou concluir uma coisa. A tese da evolução, vamos partir do pressuposto de que a evolução, de repente, possa ser uma teoria aceitável. Ela jamais seria aceitável dentro dos esquemas mentais estabelecidos pelos nossos amigos ateus. Porque a evolução, ela parte de um pressuposto de causalidade e de finalidade e também de hierarquia dos fenômenos da natureza. Como nós percebemos aqui que é uma confusão metodológica entre você afirmar que o universo pode ser criado pelo acaso ou pode ser adornado por forças irracionais, então, quer dizer, evoluir em relação ao quê? O que é que, de fato, o que é aperfeiçoado dentro de uma condição de um ente, de uma essência, que você possa dizer que necessariamente algo evolui sabendo que o universo é caótico ou ele é arbitrário. Aliás, é engraçado porque eu percebo que existe um problema lógico de você adaptar as leis da natureza com esse argumento de que não existe uma finalidade, uma causalidade e detalhe, um ordenamento lógico criado da natureza por um ser inteligente. Ora, olha, vocês não conseguem, vocês falam tanto de racionalidade, mas vocês não conseguem nem ser irracionais na vida de vocês. O que vocês acham que a natureza será irracional também? Ok, Conde. Yuri comenta e Daniel fraga. Bom, evolução se aplica a sistemas vivos, então pedra realmente nunca vai virar nada vivo, nunca vai virar outra coisa, a não ser areia, sei lá, dependendo da intempérie. Evolução, em hipótese alguma admite finalidade, não existe finalidade na teoria evolutiva, o que existe é uma mistura de causa, desculpa, de casualidade, que é onde entra todas as modificações, as mutações genéticas, aberrações cromossômicas e tudo mais, e depois disso, por isso que algumas pessoas confundem, ah, você acha que é tudo o acaso, é tudo por acaso? Não, o acaso tem um papel importante, mas não é o maior papel, o maior papel vem de pressão ambiental, pressão seletiva, que é a pressão seletiva que vai fazer a tal da seleção natural, vai selecionar o que é que está apto a viver naquele ambiente, naquele microambiente, e o que é que não está apto a viver naquele ambiente, o que não estiver apto morre, o que estiver apto vive, esse que vive se reproduz, logo, esse código que ele tem vai ser passado para os seus filhos, com alguns erros, algoritmos, aliás, a evolução trabalha em cima de um algoritmo, que compreende o erro na passagem de informação, e aquelas informações todas diferentes dos filhos, porque nunca é idêntico, porque tem o erro, porque tem a mistura de outro material genético, de novo, vai ser selecionado aqueles mais aptos a viver naquele ambiente, e se você somar muito tempo a isso, muito erro e muita seleção, ou seja, o ambiente também se modificando, geologicamente falando, aí você vai ter o aparecimento de uma nova espécie, e dependendo do tempo que você acrescentar aí, vai ser outra família, outro gênero, outra ordem, e assim por diante, nessa hierarquia, entre aspas, que o Conde mencionou, que é a hierarquia da taxonomia, que na verdade, também já não corresponde bem à nossa forma de classificação dos seres vivos hoje em dia, tem muita gente querendo derrubar já essa questão de reino, filo, classe, ordem, tudo mais, justamente porque dá essa ideia de hierarquia que não existe. Daniel Fraga, Daniel Fraga, Não, queria complementar que o Yuri já falou o que eu ia falar, que realmente o Conde falou uma grande bobagem falar que a teoria da evolução implica em finalidade, nunca, isso nunca foi afirmado, então, se o Conde não conhece a teoria da evolução, se ele afirma isso, é por desconhecimento, então, aí já tem um problema. E ele falou também, fez a provocação que eu queria ser alquimista, transformar chumbo em ouro, não é nada disso. Quando eu citei o experimento lá do Craig Venter, criou a célula sintética, ele passou o genoma completo de uma bactéria em outra célula, chamou de célula sintética, aí depois eu fui mais além e falei que um dia a gente vai poder criar uma vida do zero manipulando esse genoma, a gente vai poder fazer isso, só que assim, talvez até lá a gente não esteja vivo mais daqui a sei lá quanto tempo. qual o problema com isso? Quer dizer que vai vir uma religião e vai falar que isso é proibido? Não, não tem. E outra coisa, ainda na questão da evolução, o Yuri já deu uma resposta completíssima, mas assim, não quer dizer que tenha, eles estão tentando procurar ordem, por exemplo, por que uma zebra tem aquela configuração listrada? porque aqueles indivíduos foram mais favorecidos naquele ambiente e tiveram uma chance de se reproduzir, outros eram presas mais fáceis. O Yuri pode até me corrigir se eu estiver errado. E outra, não tem um ordenamento inclusive para a evolução ser sempre para melhor, pode ser para pior também. Não é, Yuri? O Yuri pode até complementar isso. Não só para pior, como em função da simplificação. Tem muito ser vivo que ficou muito mais simples no decorrer da evolução biológica do que complexo. As pessoas, quando colocam essa teleologia na evolução, acham que o caminho é sempre a complexidade, a melhor, e aí é onde coloca o homem no topo de uma pirâmide. O homem não está no topo de uma pirâmide na evolução biológica. O homem é um ramo de milhões de outros ramos da mesma árvore. E só isso. Por acaso, a gente tem uma habilidade aqui que a gente está usando agora, que é subjetivação, o raciocínio e tudo mais. Mas não existe finalidade. Finalidade está mais lá para Lamarck, que ele falava que os bichos tinham que querer evoluir, querer se adaptar a uma finalidade, um objetivo. Não existe objetivo de evolução. Inclusive, pode simplesmente tudo morrer em dado momento. E se morrerem, certamente não teve nenhuma finalidade em ser extinto. Aliás, está vivo no planeta hoje apenas 1% de toda a vida que já existiu. então, se existe algum fim, alguma finalidade na evolução, é ser extinto, porque 99% já era. Ok, ok. É o seguinte, são rapazes, tem muita gente escutando aqui a Rádio Vlogs agora no debate. Muito obrigado pelo carinho de todos. Quase 2 mil pessoas. Está bem interessante. Vamos manter nesse clima. Mandem perguntas na hashtag debatevlogs, ok? Mesmo você que não está mandando pergunta, promove aí essa hashtag. Vamos promover todo mundo junto, vale a pena. São pessoas bem importantes aí, são formadoras de opinião lá no YouTube, pessoal ligado bastante nas redes sociais, na internet, no Facebook. E vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, está bem interessante. Vamos promover essa hashtag aí debatevlogs, ok? Então, tem uma pergunta para os cristãos. Onde os dinossauros entram na Bíblia? Eu começo respondendo, então. Primeira coisa, por que para um cristão tudo está na Bíblia? Certo. Alguns ramos de cristianismo acreditam que tudo deve estar na Bíblia. Certo. Nós que somos católicos, nós três, nós não cremos que é necessário que tudo esteja na Bíblia. Por exemplo, o nosso momento é na Bíblia. A Bíblia foi escrita em um certo período histórico para a descrição de determinados conhecimentos que Deus revelou. Não há necessidade alguma de que na Bíblia esteja descrito tudo o que existe ou já existiu. Agora, tomando uma questão muito interessante a respeito dos dinossauros. Os dinossauros, dentro da questão da evolução, pegando um gancho na última questão, que eu acho que fica interessante. Como explicar a existência dos dinossauros? Talvez seja esse o fundamento da questão. Como explicar a existência dos dinossauros? Simples. São criaturas. Eles tiveram um fim. Eles acabaram. Por que é que é totalmente implausível que eles tenham dado origem aos mamíferos ou a qualquer outro tipo de animais? Primeiro, se eles são eliminados pela seleção natural, a única forma possível deles se transformarem em outra coisa é por mutação. Acontece que mutação é uma coisa que é muito rara. Segundo lugar, a mutação não transforma a coisa em algo que seja melhor, que lhe dê mais capacidade de sobrevivência. Naturalmente, a mutação é um defeito que o ser tem e desqualifica ele em relação aos outros que não têm esse defeito. Por exemplo, eu tenho a mutação porque eu sou mute. Isso não me facilita as coisas. Muito pelo contrário, isso me dificulta. se não tivesse a invenção do óculos, eu teria uma imensa dificuldade. Da mesma forma que a mesma coisa de dizer, por exemplo, que a mutação que dá origem, por exemplo, a síndrome de Down vai transformar os síndromes de Down em mais capazes de sobrevivir. Eu nunca vi uma mutação que transformasse essa coisa em algo mais capaz de sobrevivência. Os dinossauros, eles foram extintos justamente. Por quê? Porque não há evolução. Eles se transformam em outra coisa. Então, se eles se transformam em outra coisa e o ambiente se excluiu, eles foram excluídos e pronto. Outros, antes, surgiram... Eu só quero... Pode falar. Pode falar. Eu gostaria só de complementar uma coisa aqui. O seguinte, a Bíblia, ela não é um livro que se propõe a ser científico. São duas áreas de atuação diferentes. A Bíblia, ela tem uma explicação teológica, histórica e filosófica. Quando falamos da história da criação, nós estamos falando de uma questão que tem uma linguagem mitopoética. O que é a mitopoesia? A mitopoesia é o seguinte, é uma linguagem que você não tem uma explicação baseada apenas em critérios descritivos, mas sim em critério. tecnicidade. Tecnicidade. Ou seja, as pessoas... Engraçado, a gente debateu aqui sobre a questão da ordem. Confusamente, os ateus, eles querem misturar a irracionalidade e a natureza com a ordem, que é uma coisa bem engraçada. Mas a questão dos dinossauros em si não negam ou não afirmam a validade da Bíblia. Justamente porque os dinossauros são inúmeras espécies que devem ter existido e que talvez a gente nunca teve ideia de registro. A questão que se coloca da evolucionismo, que eu só queria colocar um ponto, é que não existe nenhuma prova, nenhuma prova, e isso tem catalogação científica, de que há realmente um grande mutacionismo em que um ser acabe virando outro. Não existe prova científica. As provas, entre aspas, são apenas correlações que as pessoas fazem de certos elementos paleológicos, por assim dizer, de orçadas, e baseado nisso eles queriam uma conclusão lógica disso. Mas basicamente a genética ela não confia em mutação. Inclusive, o Richard Dawkins passou um grande vexame quando perguntaram se no projeto Genoma descobriu-se uma grande mutação genética. Ele ficou paralisado porque ele não tinha resposta. Inclusive, ele disse para parar a câmera porque isso era muito feio para os neos ateus filhinhos dele. Então, quer dizer, o evolucionismo, vamos pegar o seguinte, primeiro ponto, evolucionismo é uma discussão científica que a gente respeita, como nós católicos, e a Bíblia ela não tem natureza científica, ela não tem essa proposta, ela tem o propósito de explicar uma revelação de Deus, uma ação de Deus na história, que a Bíblia também é um livro histórico, e a ciência ela só é o quê? Ela só serve para explicar fenômenos físicos da natureza. E só, fora disso, fora desse objeto, ela não explica porcaria nenhuma. Então, pronto. Ok, ok. Eu gostaria de comentar, Negrim, se possível. Yuri Greco e Guilherme Tomichio, podem comentar. Você quer começar ou começa, Yuri? Pode começar. Ah, bom, primeira coisa, eu queria só notar o seguinte, né, então, estão o tempo todo me mandando estudar filosofia, porque eu estou dizendo que eu não conheço, então, eu devolvo a provocação, vocês têm que estudar mais ciência, que vocês estão falando do que vocês não sabem. Então, mutação, por exemplo, é um fenômeno que acontece o tempo inteiro em várias células, mutação é simplesmente uma mudança no seu DNA, pode acontecer por um erro na aplicação celular, pode acontecer por incidência de radiação, pode acontecer por consumo de uma substância que provoque uma mudança no DNA em questão e entre inúmeros outros fatores, ou seja, mutação não só acontece como acontece o tempo inteiro. Essa mutação, através de uma pressão seletiva, essa mutação vai gerar uma característica fenotípica na espécie em questão, essa espécie que vai apresentar essa característica fenotípica distinta dos outros indivíduos da sua espécie vai sofrer uma pressão seletiva que caso favoreça o indivíduo dessa espécie vai favorecer a criação de uma nova espécie através disso. Por quê? Porque esses indivíduos com essa mutação vão ser selecionados e aí vão haver mais indivíduos com essa característica em questão. Yuri, pode falar. Ok, então, essa questão da mutação, você está falando que mutação é sempre deletéria, é sempre negativa, eu vou imaginar, vou supor com uma grande margem de acerto que você consegue tomar leite, leite de vaca normal, como todo mundo toma. Se você toma leite de vaca, parabéns, você é fruto de uma mutação à tolerância à lactose da vaca, coisa que nossos ancestrais não eram e foi só uma pequena população que desenvolveu essa mutação e por causa dela conseguiu sobreviver aos rigorosos invernos europeus da época, dos quais nós somos descendentes e os orientais não. E os descendentes dos orientais também, os ameríndios, por exemplo, que são na sua grande maioria intolerantes à lactose. Então, está aí um exemplo para você entre dezenas. Dinossauros, sobre a extinção dos dinossauros, eu gostaria de lembrar que os dinossauros não foram extintos, isso é um erro comum. Muitos foram extintos, mas algumas linhagens, as pequenas linhagens, continuaram vivas e dessas linhagens nós temos ainda vivas todas as aves. Foi o que gerou as aves modernas, os neornites, se eu não me engano, assim que nós chamamos. Sobre a questão de a gente não ter exemplos de uma espécie dando origem a outra espécie, nós temos registros fósseis completos, por exemplo, do tetrápoda saindo da água, nós temos o registro completo da baleia, ou seja, ela vindo de um mamífero terrestre e se transformando no que ela é hoje, nós temos o registro fósseis completo da evolução do cavalo, enfim, e tantas outras. Então a gente tem, a gente conhece muito bem já essas questões. E, por falar nisso, existe uma coisa chamada espécie em anel, que ninguém sabe direito ainda como classificar essas espécies, que são basicamente tipo uma espécie de ave que numa determinada região, conforme você vai mudando de região... Peraí, Cone, peraí, Cone, não entendi, peraí, continua, Iori, sem interrupção, gente, vai ficar 10 minutos aí, não muda, hein? Tá bom. Nós temos espécies em anel, que são basicamente, sei lá, um animal que é de uma determinada espécie, o que o vizinho dele a gente considera da mesma espécie, e assim por diante, a gente vai mudando geograficamente, só que vai dando uma volta no planeta, e quando você chega de novo no primeiro, você vê que aquele último que você estava estudando é completamente diferente. Se você pegar o lado dos opostos do anel, eles são espécies completamente diferentes, mas lado a lado são da mesma espécie, a gente nem consegue identificar direito o que é o que ali no meio. Então, existem muitas variações, existem muitas, muitas graduações de cinza entre o branco e o preto. É isso. Pode falar, agora os cristãos, fique à vontade. Rodolfo, manda a brasa. Bom, acho que o William vai concordar comigo que na verdade você não tem esse mapeamento do mamífero que desceu da Terra para a Água, você tem espécies que por analogia, por características semelhantes, pode se inferir que foi uma gradação, mas que você tenha registro de uma espécie X que desceu da Terra para a Água, isso não existe. Não existe. Bom, se diz que existe, beleza. Então, eu particularmente, acho que não é pergunte dizer, eu nunca vi tal pesquisa. Com relação ao genoma humano, ou a pesquisa do genoma, não se tem a possibilidade, geneticamente falando, como o Conde bem disse, a relação entre você criar uma mutação e essa mutação ela ser replicada, por exemplo, para se alterar uma outra espécie. O que a gente tem são acidentes. Então, assim, o que a igreja fala, o que a igreja incentiva é a pesquisa. Em momento nenhum, só para complementar rapidinho aqui, a igreja católica, que eu posso falar pela igreja católica, afirma que a Bíblia é um livro científico. Tanto que muitas descobertas científicas foram fomentadas pela igreja católica. Eleocentrismo, você tem, por exemplo, a noção de que a Terra é redonda, ela já vem desde o anterior até a existência da igreja, mas ela foi adotada pela igreja sem nenhum problema, ou seja, esse tipo de coisa faz com que a gente não fique fechado dizendo que na Bíblia tem que ter tudo. Acho que não é por aí. Só passar a palavra agora para o Samuel. Manda ver, Samuca. A questão aí das mutações que o ser humano desenvolveu capacidade de lactose. Só um detalhe, eu estou falando de mutação aqui, é alteração drástica da estrutura do indivíduo. O indivíduo desenvolveu uma capacidade que já ele é natural, que é de tomar leite, certo? Por quê? Porque ele toma o leite da mãe, certo? Isso não é nem um pouco, certo? Uma mutação que vai alterar o destino dele, certo? Mutação para alteração de espécie tem que ser uma mudança drástica na estrutura do indivíduo, certo? Eu vou pegar um ser humano que vira uma outra coisa que não é humano, certo? As micro mutações que existem a todo instante em nossas células não nos transformam em outra coisa. Desculpe, mas, e outra coisa, o que altera no meu corpo não necessariamente vai alterar no corpo do meu filho, nem no meu neto, nem assim por diante. Se eu tenho uma mutação no meu corpo, não quer dizer que eu vou transferir ela, certo? Para os meus descendentes. O que tem que ter uma mutação drástica, certo? Não tem, certo? Não é real essa questão de você pegar, por exemplo, a linhagem dos cavalos, né? Até hoje não é explicado, por exemplo, na questão da linhagem dos cavalos, a questão dos dedos. Por que que o cavalo, ele desenvolveu um único dedo? Ainda não foi explicado isso. Ok, ok, vamos aqui para uma pergunta na hashtag debatevlogs. Gente, mandem perguntas agora na hashtag debatevlogs, é porque tem muitas aqui, e o negócio, a ferramenta ficou complicado, vou dar uma acelerada lá para cima, ok? Vou puxar lá para cima o tweet aqui, e vou ler a pergunta de vocês. A pergunta é do JC Regugama, ok? A pergunta é para os ateus. Hoje a ciência explica como, por favor, me expliquem o porquê. Nossa, deu para entender mais ou menos? se tudo tem um porquê, por que só o homem não tem um porquê? É tanto o porquê? Eu acho que ele está querendo saber como vocês explicam o porquê. Você está dizendo qual é a finalidade do homem, da existência do homem? É isso que é a pergunta dele? É, eu vou ler de novo, assim, está meio estranho, mas eu vou tentar ler aqui, olha só. Aos ateus, hoje a ciência explica como, por favor, me expliquem o porquê. O porquê é bem grande, em caixa alta. se tudo tem um porquê, por que só o homem não tem um porquê? Então, na verdade, a ciência realmente procura as causalidades dos fenômenos, mas não necessariamente um fenômeno tem causa, essa que é a questão toda. Às vezes a gente pode se deparar com algo que não tem causa. No caso do ser humano, qual que é a posição científica, vamos dizer, a respeito da finalidade do ser humano? É, não sei. A ciência não tem condições de responder uma pergunta como essa, até porque acho que não é nem da alçada dela fazer isso. Agora, de um ponto de vista, vamos dizer, lógico, eu não necessariamente preciso imaginar que há um propósito para a existência humana, mais do que eu preciso imaginar que há um propósito para a existência de uma montanha, simplesmente há um fenômeno natural. Eu só queria comentar que tentar achar um propósito para a vida humana é simplesmente ter medo da realidade como ela é, é precisar ser tutelado por um ser divino sem o qual você ia se desesperar. Então, é uma, digamos assim, é uma fraqueza humana procurar um propósito. Você não precisa de propósito para existir. Os cristãos, que eram cristãos... Eu gostaria de responder nessa questão do propósito. Bom, o propósito de alguma coisa já tem uma implicação metafísica, uma implicação que a própria natureza não vai nos responder, a não ser que a gente analise alguns aspectos causais ou então alguns aspectos que estão ligados à própria psique humana e à própria relação do homem com o universo, que é essa questão que é um dos aspectos da metafísica. Por outro lado, eu acho engraçado quando alguém diz que, quando o caso do Daniel Fraga falar que as pessoas têm medo de buscar o próprio quadro da religião. Bom, a questão que se coloca é o seguinte, ninguém busca religião aqui porque a gente está carente de Deus, necessariamente. Claro que todos nós somos carentes de ser superior porque nós somos inferiores. Mas a questão que se coloca é o seguinte, ninguém está aqui transformando Deus como uma muleta. Muito pelo contrário, nós encontramos a explicação em Deus justamente porque existe uma razão de ser na natureza, existe uma razão de ordem na natureza que está muito clara no nosso discurso, embora muitas pessoas neguem na prática, como também existem atributos de valoração que o próprio Rodolfo falou sobre a questão do bem, do mal, que são essenciais à conduta humana. Já que o nosso amigo Daniel Fraga fez um discurso unilícita da relação da existência e o nosso amigo japonês falou que a montanha e o homem talvez não tenham nenhuma diferença ou nenhuma qualificação que os distingua, bom, eu fico perguntando por que estudar a ciência? Por que estudar a filosofia? Por que compreender o ser humano se na verdade tudo não passa de um absurdo, tudo passa de uma enorme indiferença, um enorme diferentismo moral, um enorme diferentismo psicológico da própria natureza? Às vezes, eu pergunto que a gente percebe que o próprio discurso ateísta leva a esse niilismo, a essa negação de atributos e de, como é que se diz assim, posso dizer assim, uma negação do sentido. Pode responder, o Chio, pode responder, o Chio. Obrigado, Negrim. O seguinte, para variar, falácia do nosso amigo Conde, de novo, falácia do espantalho. Eu não disse que não há diferença entre um ser humano e uma pedra. Eu disse que de um ponto de vista de propósito de existência, eu não vejo razões para se especular, para ficar se perguntando qual a razão de uma montanha existir, mais do que eu veria sentido em especular qual a razão do ser humano existir. você caiu no sofismo. Isso, com licença, com licença, com licença, muito obrigado. Basicamente, era isso que eu tinha para comentar, ou seja, é uma falácia, não está se atendo ao meu argumento e outra coisa, ateísmo não implica em nilismo. O ateísmo não nega a ética, o ateísmo não nega a moral, a única coisa que o ateísmo nega é a existência de divindades. Eu concordo com o que o Tomy Stil falou e acrescentar essa questão que você citou da montanha ou da pedra. Bom, quantos planetas você tem aí, digamos, não habitados, vamos dizer assim, milhões e milhões de planetas, e aí? Qual a função deles? Você não precisa ter uma função, eles existem simplesmente e qual o problema com isso? Eu não vejo problema, o problema, quem vê, são os religiosos, e por isso que eles criaram todos esses conceitos irreais para justificar a própria existência, do contrário, eles ficariam desesperados. Posso ir? Pode. Então, partindo dessa lógica, vamos fazer então uma inferência, isso não é uma falácia, acredito até que o Tomy Stil não sabe nem o que é uma falácia, que tanto cita falácia do espantado, não sabe distinguir um sofisma de um argumento. Então, assim, de novo, falta filosofia, mas tudo bem, vamos lá. Bom, se não há necessidade, não há causa, não há motivo para que a gente exista, o que nos impede então de pegarmos uma arma e dar um tiro na nossa cabeça e acabar com isso? por que a gente está aqui? Não é melhor o prazer? Não, então, ah, opa, peraí, peraí. O prazer não é real? Opa, opa, então, você está me dizendo que há alguma coisa boa pela qual vale a pena viver. Então, meu filho, há um sentido. Não, mas o prazer é um fato, você concorda? Não, eu concordo com você, mas o prazer. Não, quem disse isso? Não, não, senhor, vamos lá, vamos lá, peraí, peraí, deixa eu terminar, peraí, vamos lá, olha só, vamos lá, olha só. Sem interrupções, todas as coisas. Sem interrupções, por favor, senão eu vou mudar. O Daniel Fraga acabou de admitir que o sentido de você existir é você existe para um bem. você tem necessidade da existência para alguma coisa que é boa. Pode ser pelo prazer, pode ser pela fortuna, pode ser pela felicidade, não importa, é um bem. De novo, falta conhecimento básico de filosofia. Por quê? Se vocês estudassem São Tomás de Aquino, vocês iriam ver lá o seguinte, que todos os entes, não estou falando do ser humano, estou falando de todas as coisas, todas as coisas são criadas com um propósito para o bem. Elas têm uma finalidade de existir na natureza, elas têm uma finalidade de ser que essa existência ela caminha para o bem. Ou seja, nós existimos para uma finalidade. E qual é a finalidade para a qual nós existimos? Nós existimos com a finalidade de adorar a Deus. Deus nos criou para que nós possamos estar a culto e mais. Deus nos criou por sermos usar a imagem e semelhança dele para, de alguma maneira, nós sermos como ele por intermédio da graça santificante do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, portanto, os próprios ateus admitiram que há um sentido, sim. E esse sentido é o quê? É o bem. O problema é como a gente consegue conquistar esse bem. A gente deve conquistar, Deus nos determina através da doutrina da igreja, dos mandamentos, etc. uma forma correta, uma forma reta de nós chegarmos ao bem. Quando a gente busca esse bem de uma maneira incorreta que vai gerar ou que nós afastemos-nos de outros bens ou que nós apartemos-nos do fim para o qual nós fomos criados, aí nós estamos praticando mal. Por que a gente não pega uma arma e simplesmente dá um tiro na cabeça? Porque isso não é próprio da nossa natureza. Isso para a gente não é bom. De novo, falta filosofia. Entendeu? falta conhecimento básico-filosofia para responder uma pergunta que se fosse lido a segunda questão da Suma Teológica, seria respondido com uma facilidade. Ok, Yuri Greco comenta e nós vamos avançar na hashtag debatevlogs. Mandem perguntas que eu vou estar conferindo aqui agora. A pergunta vai ser para os ateus, que essa pergunta foi para os cristãos. Voltou... Não, não, desculpa, vai ser para os cristãos a próxima pergunta, porque ela era dos ateus, foi, voltou, foi, voltou, está na quinta já agora. Pode falar, Yuri. A metade do discurso dele foi proselitismo. Então, isso não precisa de comentar nada. Mas a questão do... Desculpa, Yuri? Pode falar, Yuri. Pode falar, pode falar. E proselitismo não se discute, né? Proselitismo é pregação. Mas a questão do por que você não pega... Ele está confundindo vontade de viver com ter propósito para existir o ser humano. É justamente... Eu vou até inverter o raciocínio. Eu sou ateu, eu sei que essa é a minha única vida. Então, eu quero vivê-lo o máximo que eu puder e da melhor forma que eu puder. Agora, se você acredita num sobrenatural, num Deus, que quando você morrer, você vai para junto de Deus, felicidade eterna, aquela grosaia toda, por que você não acaba logo o sofrimento aqui dessa terra, que está cheio de injustiça, dá um tiro na sua cabeça ou se é pecado na sua religião se matar, pede para alguém te dar um tiro na cabeça e vai embora daqui. Parece muito mais coerente uma pessoa que acredita em pós-vívida se matar do que um ateu que não acredita. Eu gosto da minha vida. O fato de gostar... Sem interrupção, sem interrupção. O fato de eu não querer me matar, pode ser alguma, significa que eu acredito que existe um propósito maior para eu estar aqui. Eu sou uma consequência natural. e gosto muito de viver. E quero continuar vivendo. Fora o caso de eutanásia, que os religiosos são contra, mas em certos casos é plenamente justificável. E eu não vejo problema nenhum nisso. Ok. Temos uma pergunta agora para os cristãos. E a pergunta, ela foi repetida diversas vezes na hashtag debatevlogs. Quem mandou foi o almost physics. Acho que é isso. Alguma coisa desse tipo. é... Quem criou Deus? Deus é incriado. Isso já foi explicado. Pode falar, Conde. Vamos falar, Conde. Fala um pouquinho. Você só está nas interrupções. Pode falar, Conde. Responde essa aí. Vai. Primeiro, Deus é um ser criado, uma figura incriada. Ele não é criado. Ele é permanente. Ele é eterno. Isso já foi explicado na questão aqui. Por que Deus é incriado? Porque, na verdade, Deus significa permanência, Deus significa absoluto e ele não tem origem nem fim. Mas eu gostaria apenas de tocar numa questão que acho que ficou em aberto sobre a questão moral implícita da discussão do Daniel Fraga e do Yuri Greco. Bom, eu vou responder essa questão porque essa questão de Deus ser incriado, quer dizer que Deus não criou, Deus fazia as coisas, isso já foi respondido. E você pode ouvir depois no debate. mas eu acho que a questão é a seguinte, até o dado momento aqui eles não me deram nenhum pressuposto moral e ético para a justificativa da existência. O nosso amigo Daniel Fraga falou do prazer. Bom, o prazer implica vários desejos, implica vários tipos de satisfações. Ora, matar também pode ser um ato de prazer. Estuprar uma mulher pode ser um ato de prazer. Qual é a justificativa lógica para a gente condenar, por exemplo, a prática do homicídio ou a prática do estupro se na verdade o conceito do prazer fica nessa subjetividade? Eu fico assim chocado com a argumentação dos nossos amigos ateus porque tudo parece rondar de acordo com o umbigo deles e não que existe toda uma estrutura fenomenológica uma estrutura da realidade que faz validar também os conceitos morais e éticos como também os conceitos científicos tudo fica naquela coisa é porque eu acho muito bonitinha a ciência chegar à metafísica porque a metafísica na verdade quem tem o desejo de negar a existência de Deus toda hora são nossos amigos ateus não a gente querer ter o desejo que Deus exista muito ao contrário a gente não precisa desejar porque ele existe porque existe prova lógica racional da sua existência pelo contrário eu estou querendo ainda um argumento civilizacional filosófico científico e também moral que me justifica a ideia do bem e do mal até o dado momento aqui é o seguinte o bem e o mal é subjetivo foi a resposta do Daniel Fraga é o bem quer dizer se for bem se for um bem se alguém achar um bem matar toda a humanidade porque sentir prazer em matar a humanidade o que impede da gente morrer por causa desse sujeito por quê? porque a gente tem um desejo de sobrevivência mas sim mas o que justifica a razão de sobreviver se tudo nada mais é do que arbitrariedade vontades e desejos isso é uma resposta louca isso é uma resposta de uma pessoa que não está pensando direito precisa e eu vou ainda pegar um pouco as palavras do Rodolfo Loreto que está sendo injustiçado aqui que ele está fazendo um argumento de não dizer que vocês têm um certo desconhecimento filosófico das coisas é apenas uma constatação de fato e ele está fazendo isso por caridade a vocês porque eu acho que o pessoal precisa cair que sai um pouquinho do mundinho da super interessante e começar mesmo a aprofundar aquilo que está se criticando e aquilo que está se avaliando Rodolfo? não, Rodolfo não peraí gente é um lado depois o outro senão vai se estender muito vamos ouvir os ateus e depois volta pra vocês posso falar você deixa eu só fazer um abendo Daniel rápido vai lá eu só queria eu só queria deixar claro o egoísmo religioso de querer imputar valores humanos à natureza ou seja eles partem num pressuposto de que deve haver um bem e um mal porque senão tudo é permitido e querem imputar a existência à natureza um valor epistemológico de maldade e bondade ou seja é uma antropomorfização das coisas absurda beber ao delirante entendeu você tem o que te impede de dar um tiro na cabeça de alguém a ética faz isso a ética é uma construção humana não existe na natureza uma estrela não é antiética ou ética um buraco negro não é antiético ou ético sabe isso é valoração humana na natureza não faz o menor sentido bom pronto já conclui o que eu queria falar o que eu percebo dos religiosos é que eles querem delegar a religião o monopólio da moral o que é absurdo completamente absurdo a razão por que uma pessoa não mata não sai matando é simplesmente porque a gente evoluiu dessa forma e os indivíduos que digamos tinham essa tendência a homicida simplesmente não eram compatíveis com 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 aquele meio se o sujeito sai matando várias pessoas ele pode ser morto antes e aí e aí é aí que a gente vai chegar nesse esquema e a visão entre bem e mal é completamente maniqueísta não existe essa você não pode nem sequer falar que uma pessoa é 100% boa 100% má então como que você está definindo o mundo entre bem e mal isso aí não existe se um ladrão entrar aqui em casa e eu matar ele eu vou estar sendo mal porque o o seu digamos assim a sua doutrina fala que não matarás eu vou matar com gosto e às vezes eu vou ter até prazer em matar um ladrão aqui e não vai ter religioso que vai falar que eu estou errado mas meu filho ninguém está dizendo que você está errado pelo contrário não mas vocês que vocês estão defendendo não você está falando isso aí é um espantalho aqui eu estou aqui desde o começo do debate dizendo o mal nada mais é que uma forma desordenada de se chegar a um bem previsto a pessoa não quer dizer nada como é que eu não quero dizer nada isso é um pressuposto completamente arbitrário isso não é arbitrário isso aí olha só se vocês querem discutir conceitos vocês querem discutir o moral é ou seja eu posso dar um tiro na cara do grego posso dar batal o Daniel Fraga e dizer isso é um momento de prazer vocês não devem lógico racional da moral a gente não está falando não você não sabe o que é jovem olha só só faço o que macaqueando essas palavras pare de falar besteira e seja concreto vocês vocês fica na tua aí vocês trabalhem com a razão lógica vocês não falam de lógica é porque eu acho porque eu subjetivo não estamos discutindo me dá um princípio objetivo claro você quer um princípio claro de porque você não pode dar um tiro na cara do Yuri Greco você pega a ética é uma ramo você não gosta tanto de filosofia a ética é derivada de que? a ética é derivada da razão o que é a razão? você diz o que é a razão jovem você não sabe o que é a razão você não sabe o que é a internet derivado dos costumes os costumes vão levar levar uma racionalidade você não sabe o que é você já falou que costume cara tá bobagem jovem cara de onde vem Rodolfo me fala o seguinte só um momento por favor só um momento não morrer eu quero eu quero dá uma razão social de não morrer não perde não perde não vamos perder a linha de raciocínio tá quente mas tá interessante pode falar olha só razão vou te explicar o que é razão razão é a parte da sua inteligência que ao lado do seu intelecto Deus consegue fazer com que você que Deus caralho que Deus deixa eu terminar a razão só existe porque existe um negócio chamado transcendência o conceito de razão razão só existe a partir de Aristóteles porque pela razão ele conseguia compreender a existência do ente transcendente entendeu antes de Aristóteles não existia razão exatamente o macaco lá que descobriu que com o pau ele matava melhor o inimigo não é a razão não é a racionalidade a racionalidade é um conceito muito mais amplo isso é técnica intelecto com razão isso é básico isso é a primeira aula de filosofia que você tem você tem que aprender a distinguir o que é o intelecto e o que é a razão vocês estão misturando as coisas exatamente por isso é que vocês não conseguem formar raciocínio lógico o que está acontecendo aqui é o seguinte vocês não tem a fundamentação necessária para entender o que a gente está dizendo estão transferindo os seus conceitos abstratos obriundos sabe-se lá Deus dá onde para falar coisas que vocês não sabem ou seja mesmo assim até agora você não conseguiu rebater o que está acontecendo aqui na verdade é o seguinte você está pegando uma corrente da filosofia e você está imputando ela como verdade absoluta e quando eu discordo da sua verdade absoluta filosófica você relega isso a uma ignorância ou seja é um adomine e além de que é um absolutismo é um absolutismo filosófico vocês falam muito da ética em que se baseia fundamentalmente a ética o achismo coletivo de alguém ah isso é argumento pelo amor de Deus os conjuntos morais da época conjuntos morais da época não isso não é cinco anos atrás a gente podia escravizar agora não pode mais não espera lá não tá bom tá bom tá bom tá bom se perdeu já se perdeu tava interessante se perdeu agora virou discussão vamos dar um tempinho não 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 Rodolfo vamos dar um tempinho vocês já falaram bastante dos dois lados puderam desabafar Rodolfo puderam desabafar bem aí tá bem interessante agora se perdeu um pouco virou discussão aí a gente tem que interromper porque não vale a pena ouvir que tá do outro lado lá e ficar rindo da gente aí não aí não já tem gente rindo da discussão vamos parar um pouquinho se tratando de ética de ética e eu tenho uma pergunta aqui bem interessante vai mexer vai mexer bastante vai provocar bastante é uma pergunta que tem visões diferentes eu tenho certeza que os ateus e os cristãos eles têm visão diferente a pergunta foi do Zetsubou Ghost lá no Twitter pela hashtag debate vlogs essa pergunta é forte gente explique o homossexualismo na natureza essa pergunta é para os cristãos homossexualismo na natureza primeira coisa deve se distinguir muito claramente o que é um indivíduo homossexual de um ato homossexual certo então primeira coisa o indivíduo homossexual é um indivíduo que ele por contato ele opta por apenas realizar atitudes sexuais com um indivíduo do mesmo sexo do que ele agora o que é não sabia esse barulho é o Rodolfo Rodolfo já Rodolfo dizem que o indivíduo homossexual o ato homossexual o ato homossexual é uma relação que se tem certo ou mais em tempos diferentes com o indivíduo do mesmo sexo então homossexualidade da forma como o indivíduo homossexual isso não há na natureza não há animais que optam por conviver homossexualmente isso não existe o que você tem são indivíduos que em momentos distintos de sua existência eles tem um ato ou mais atos homossexuais isso não implica que ele vá se transformar certo num indivíduo que só tenha opção sexual por alguém do mesmo sexo que ele ok vamos ouvir os ateus agora olha só o Zets o Zets nossa o nome do cara é difícil Zetsubou Ghost está dizendo que a pergunta foi para os ateus mas no twitter dele está escrito cristãos então gente botem quando vocês forem fazer as perguntas no debate vlogs na hashtag coloquem aos cristãos ou então aos ateus coloque o Rodolfo que ele precisa ouvir a conversa para participar sim sim eu estou tentando estabelecer aqui com o Rodolfo ele caiu peraí Rodolfo puxa ele aí puxa ele aí Tomixinho pode puxar ele eu? mas eu não tenho ele acionado Tomixinho não desculpa o Conde peraí peraí rapidinho enquanto isso vamos ouvir nos ateus podem falar gente essa aí eu acho que é melhor para o Yuri responder ele que é o biólogo homossexualismo na natureza cara eu não estou entendendo direito o que esse cara quer que eu explique existem animais que sim que tem comportamento sexual em determinado momento existem animais que desenvolvem o comportamento sexual tipo ad eternum especialmente em grupos grandes com muitos machos alguma coisa assim existem comportamentos se você for no caso do Bonobo por exemplo chimpanzé anão que é sei lá como é que a gente pode dizer pansexual não bissexual na verdade e para ele tanto faz estar fazendo sexo com outro macho ou com outra fêmea explicar a existência disso é isso que o cara quer explicar o homossexualismo na natureza bom sei lá provavelmente muito parecido com o homossexualismo no homem onde existe uma parte genética uma parte de formação neurológica embrionária e claro algum componente do ambiente em algum momento do desenvolvimento do animal que leva ele a sentir a atração sexual por um lado pelo outro pelos dois e isso pode variar em intensidade de vários pontos desde o homossexual absoluto até o heterossexual absoluto existem todas as variantes ali no no meio do caminho pois não não eu gostaria de falar que já é réplica olha a questão que se coloca do homossexualismo é o seguinte vamos repetir a mesma questão o sexo na espécie humana ela tem uma finalidade ou seja a finalidade é a reprodução errado não errado ah é errado tá bom sem interrupção vocês vão vocês vão você pega uma vaca vai reproduzir peraí 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 pessoal a questão que se coloca é o seguinte peraí Conde só um instantinho pessoal sem interrupção vai voltar pra vocês a pergunta fiquem tranquilos pode falar sim a questão é o seguinte a a sexualidade ela tem uma finalidade principalmente reprodutiva ou seja nós fazemos sexo para reproduzir novos estresses permanecer essas espécies e assim consecutivamente o homossexual de fato é um desvio dessa conduta dessa conduta que por exemplo vamos fazer uma seguinte questão um pênis e uma vagina não existem por acaso eles têm uma função uma função dentro do corpo humano e o que é que prega o cristianismo com relação a isso o cristianismo prega aquilo que é conforme a natureza ou seja que o ser humano tem uma faculdade reprodutiva e o desvio dessa faculdade reprodutiva constitui uma transgressão ao próprio corpo e ao próprio indivíduo da mesma forma por exemplo a questão dos objetos sexuais se a gente afirmar que não é natural que não é inerente a natureza do homem inerente a essência do homem inerente ao ato humano a capacidade de reprodução e a sexualidade então poderemos legitimar qualquer tipo de prática sexual por conta disso ou seja por que a gente se escandaliza por exemplo com a pedofilia primeiro ela envolve uma violência por um lado mas por outro lado também ela envolve um desvio ou seja por que na nossa cabeça é uma coisa tão absurda você por exemplo penetrar no caso até mesmo na vagina de uma criança um homem porque aquilo não é propício fisicamente você vai destruir o outro da criança você vai violentar a criança etc então quer dizer o homossexualismo basicamente é um desvio um desvio de comportamento um desvio de comportamento que é natural no ser humano o fato de existir homossexualismo como também de existir pedofilia como existe zoofilia como existe vários tipos de desvios sexuais veja eu não estou nivelando o homossexualismo ao mesmo nível eu quero que vocês estejam eu não estou nivelando ao mesmo nível de outras parafilias é claro que tem diferenças tem diferenças de gravidade na questão mas o fato em si é que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi para o homem o resto é invenção do homem é artifício pois não Yuri Greco pode falar bom já que eu vou fazer a mesma coisa que o Guilherme fez já que eu estou sendo acusado direto de não saber filosofia e teologia vou devolver a provocação você precisa estudar mais biologia definitivamente a função principal do sexo na espécie humana não é reprodução assim como em algumas outras espécies isso se chama exaptação é como quando uma característica ou comportamento no decorrer da linha evolutiva assume uma outra função parcial ou total no nosso caso o sexo basicamente serve para coesão social na natureza a gente observa que os encontros sexuais dos animais cuja principal função do sexo é reprodução são encontros mínimos rápidos com altíssima eficiência justamente porque dispendia muita energia os dois animais ficam muito vulneráveis a morte e tudo mais no ser humano a taxa de reprodução de um casal em maratona sexual vamos dizer assim é de 30% de chance isso assim derruba por terra qualquer tentativa de falar que sexo tem como função primária a reprodução então no nosso caso serve muito mais como coesão social isso se desvia ou não eu acho absolutamente irrelevante a questão da pedofilia a gente se escandaliza tanto eu imagino que nem seja por uma questão da idade da pessoa que está sendo está envolvida mas muito mais porque a gente enxerga e na maior parte das vezes com razão a criança como um incapaz então a gente enxerga a pedofilia como uma violência a outra pessoa quase nunca é consensual e mesmo quando é consensual provavelmente está rolando algum sim distúrbio síndrome de estocomo alguma coisa nessa criança alguma coisa do tipo provavelmente é por isso que a gente enxerga quase que sempre corretamente como uma coisa muito violenta então a vagina serve pra isso o pênis serve pra aquilo tipo o nariz não serve pra serve pra quê? pra respirar então você não pode coçar não foi feito pra coçar então não coça o seu nariz então assim a gente entrar nesses absolutismos ainda mais nós humanos que temos um convívio social bastante complexo é pura ingenuidade e óbvio falta de conhecimento evolutivo de evolução sexual e biológico fala aí Guilherme só complementando eu gostaria de novo de apontar essa arrogância e esse absolutismo religioso de querer relegar tudo a uma finalidade e a uma razão cuja razão claro são eles que definem né sempre a razão deles a finalidade deles verdade você foi produto apenas de uma finalidade religiosa sem interrupção vou ter que desligar então e entre isso que o Yuri falou o sexo tem uma função bem mais rica na espécie humana do que apenas reprodução e se você vai dizer que a heterossexualidade é o normal por conta da reprodução e você vai taxar de anormal tudo que foge a esse desvio então você vai ter que começar a taxar qualquer tipo de prática de cunho sexual que não seja por finalidade de ser produtivas de anormal então bom tá bom fiquem à vontade mas é novamente é um absolutismo religioso pois não eu posso responder bom pode falar pode falar e a gente encerra esse assunto eu acho que as pessoas foram geradas por um princípio religioso e não um princípio da natureza isso é uma piada isso é uma piada vocês foram reproduzidos porque nós somos cristãos não porque na natureza humana existe uma faculdade reprodutiva é isso que vocês estão respondendo por outro lado vamos pegar a questão da sociabilidade a sociabilidade não se resume ao sexo não se resume ao comportamento sexual comportamento sexual é um dos aspectos da sociabilidade humana aliás é tão nítida essa questão da reprodução na conduta humana que nós precisamos se sociabilizar para reproduzir claro apesar de que a finalidade da sociabilidade não é a reprodução isso aí é simplismo de pseudo-darvinista de darvinista que pega a sua ciênciazinha esotérica e quer simplificar o ser humano quando fosse a coisa bastante fácil e isso porque nós é que somos absolutistas em reconhecer a própria realidade o senhor Tomy Schill não foi vítima de um produto religioso a mãe dele o pai dele se pegaram lá por uma questão que a espécie humana faz desde que ela existe então quer dizer você atribuir dizendo que não que o sexo não tem atributos de reprodução humana isso foi a maior piada que vai ficar no youtube e vou dizer mais só acrescentar eu não estou dizendo aqui que o sexo enfim só serve para a profissão o homem come o homem não come somente para sentir o prazer do alimento o homem come para sobreviver mas só que claro o homem com a sua sapiência sua inteligência que sofisticou as formas de comer da mesma forma que nós sofisticamos também por exemplo nós não chegamos para a mulher como os animais muitos animais e estupramos as mulheres nós pegamos a mulher conquistamos a mulher e fazemos ela parte do nosso prazer aliás o cristianismo de fato foi uma religião que criou as normas de sofisticação que muitas mulheres hoje sentem falta flores a minha senhora aquela coisa essa questão da glamorização da mulher isso é uma coisa da cultura medieval e da cultura cavalheiresca mas a questão que se coloca é o seguinte eu fico assim perplexo com a opinião de vocês perplexo porque vocês são de uma confusão mental assim assustadora e quando vocês ficam atribuindo coisas quando vocês falam de sexualidade vocês falam em termos subjetivistas não nós não somos sexuados por acaso se a sexualidade fosse apenas um aspecto da sociabilidade a gente poderia ser assexuado porque não o que impede disso a sexualidade existe sim para reproduzir espécie reproduzir espécie e até hoje nós estamos aí hoje em dia nós criamos uma moda reprodução o que está acontecendo hoje a população mundial pode estar crescendo nos países pobres mas a população mundial nos países ríos está diminuindo e a tendência é você explandir esse controle do planejamento familiar justamente para o que? para esterilizar a raça humana é isso que estão fazendo essa é a maravilha e a lógica que eu escuto de vocês pelo amor de Deus é uma coisa assim vamos ouvir os ateus agora esse assunto ele é bem tenso acho que vale a pena a gente prolongar um pouquinho gente a irmã Zuleide está tweetando também aqui com a gente está bem interessante deixa eu só antes o Tomy Schill acho que o Tomy Schill quer falar só quero falar bem rapidamente o meu entendimento da fala do Tomy Schill é totalmente contrário do Conde o Tomy Schill não falou que ele é produto religioso ele disse que a religião é autoritária a ponto de querer determinar como se deve ser encarado o sexo ou a reprodução esse é o problema exatamente Daniel exatamente é isso que o Tomy Schill falou então o que o Conde falou na verdade quem tem problemas de interpretação é o Conde o Tomy Schill foi absolutamente claro e outra coisa em relação a queda de natalidade em países ricos ninguém está obrigando um casal a não ter filhos mas se eles fazem essa opção é problema deles e aí a gente pode entrar em questões governamentais de incendio a natalidade mas isso aí já sai do escopo da discussão não tem um fiscal lá pra falar bom agora você não pode ter filho talvez na China mas aí é outro problema é outra questão estou falando assim países ricos países da Europa é opção do casal e aí eu não vejo problema nenhum nisso nenhum então só pra complementar pra quem disse que eu não sei o que é falácia de espantário falácia de espantário é isso ou seja ele está atacando uma posição que eu não defendi o Daniel já explicou a posição que eu disse enfim e isso é uma falácia de espantário você atacar algo que o seu interlocutor não disse mas enfim em relação a questão do envelhecimento dos países envolvidos bom isso aí pra mim é uma teoria de conspiração idiota mas ainda assim em qualquer livro de geografia da quinta série existe explicações muito simples pra você entender porque que países desenvolvidos tem a sua população envelhecida por questões de qualidade de vida por questões de controle de natalidade que são devidos a uma maior instrução da população em relação aos custos sociais que é de ter um filho enfim não vale nem a pena comentar exatamente alguém quer comentar? não, não, não já fechou esse assunto tá bom demais é o seguinte uma pergunta livre pra cada lado pros ateus e pros cristãos quem quer começar? deixa pros ateus eu vou tomar água já volto Daniel Yuri alguma pergunta uma pergunta uma pergunta pra fazer pra eles certo, é tema livre fica à vontade pros cristãos alguma indagação que vocês tenham? tem uma discussão que eu tive uma vez com o Conde a respeito da moralidade é o seguinte eu tava discutindo com ele sobre moralidade ele tava falando desculpa eu tava buscando algumas coisas minhas aqui, desculpa sobre moralidade que moralidade que nós defendemos que a moralidade é subjetiva que eles a moralidade é objetiva que a Bíblia é o guia moral e a minha pergunta é assim como você coloca que a Bíblia propõe uma moralidade objetiva se dentro dela mesmo a moral muda ou seja no antigo testamento podia incesto podia escravidão podia assassinato podia enfim a putaria toda e aí depois começa a mudar de repente não pode mais de repente aí cristão aí oferece outra face não matarás não a violência e tudo mais então como é que isso funciona né porque que na Bíblia a gente vê uma moralidade bastante mutante e vocês afirmam que a moralidade é objetiva o Samuel vai responder essa pergunta que ele me pediu o espaço pois não Samuel bom primeira coisa como eu já disse a Bíblia ela tenta transmitir exatamente o que é a revelação de Deus então é o seguinte na Bíblia tem uma série de crimes de coisas simplesmente horrendas tem inclusive se você pegar certo os maiores indivíduos ali do antigo testamento pegando por exemplo Moisés Moisés ele matou um indivíduo certo se você pegar por exemplo Jacó certo Jacó ele é dos esposos certo agora você vai tomar esses pontos certo e tentar balizar através dos erros individuais certo o erro do conteúdo todo não certo por quê porque a Bíblia descreve uma história que foi uma história natural de indivíduos que existiram que não eram perfeitos justamente por não serem perfeitos é que Deus criou a lei certo e revelou para eles através de Moisés então Moisés teve justamente a função de revelar essa lei que já era intrínseca certo mas que não era ainda é outorgada certo portanto é uma lei que existe intrinsecamente nos indivíduos como o Guilherme estava falando né que é a questão de si a ética né a ética como desenvolvimento racional Deus quando criou a humanidade criou ela com certas leis intrínsecas que impedem ela de fazer determinados tipos de atos certo e que imoralizam determinados comportamentos por exemplo a questão do assassinar por que é que eu não posso matar outra pessoa certo por que é que Caim já poderia saber disso antes certo de Moisés ter revelado a lei sim ele poderia saber disso por quê porque o indivíduo é semente a ele eu não posso matar outro indivíduo por quê porque se eu mato outro indivíduo eu estou dando a possibilidade para que ele me mate também certo isso não é nem um pouco racional isso não é nem um pouco operativo já que o ser humano a um ser pura excelência social que necessita dos outros indivíduos então toda a lei todo o direito natural está balizado em que Deus criou certo o ser humano dentro de uma estrutura da realidade que dá limites para o comportamento dele certo o ser humano é livre ele pode optar entre diversas possibilidades mas essas possibilidades são limitadas devido a sua capacidade o ser humano não pode fazer uma série de coisas ok 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 eu posso só complementar só complementar rapidinho tem que ser rápido já são 23 e 46 tudo bem na verdade a questão que se coloca é o seguinte quando você vê a questão da escravidão do incesto a bíblia ela não necessariamente endossa tudo aquilo existem a gente tem que saber fazer uma divisão entre aquilo que é perene na bíblia e aquilo que é histórico na bíblia a escravidão é um momento histórico da bíblia não é um morento perene tanto é verdade que toda a concepção toda a concepção do direito anti-escravagista ela foi fundamentada na bíblia ela foi fundamentada na bíblia por quê? porque embora a escravidão fosse uma condição social e não natural tá a bíblia reconhece que todos os homens são feitos a imagem e semelhança de Deus o que quer dizer isso? é que dizer que são que os homens apesar das suas condições sociais apesar das suas condições em determinado tempo e espaço elas têm uma determinada dignidade intrínseca que não pode ser violada isso afirma tanto a revelação como no caso a própria escritura sagrada e a tradição da igreja como também a própria lei natural existe uma lei natural em todas as sociedades o que faz a gente julgar por exemplo nazismo qual é o estado que pode julgar o nazismo se o nazismo era o próprio estado? é uma lei natural ou seja que é ilícito matar pessoas sem algum motivo que não seja legítimo uma defesa e por que isso? porque o princípio do direito à vida implica também você respeitar o direito à vida alheia isso é perfeitamente racional e isso existe em praticamente todas as sociedades sãs claro que nem todas as sociedades aplicam específico mas isso não quer dizer que eles não existam quer dizer que essa sociedade está doente essa sociedade está totalmente desvirtuada como vemos em muitas na sua história humana essa é a resposta que eu queria dar bom eu não tenho dúvida nenhuma que existe esse relativismo moral inclusive eu concordo com isso e é o que eu defendo o problema é que as vezes vocês mencionam não mas a bíblia conta momentos históricos palavras aqui do Samuel a bíblia conta a história natural ah bom porque eu achei que fosse um livro sagrado escrito por Deus e a bíblia endossa sim o assassinato em vários momentos inclusive no coitado do Eliseu coitado do Eliseu não né o Eliseu o calvo que as 42 crianças lá zoaram que ele era careca e Deus mandou duas ursas para matar as 42 crianças então a bíblia endossa sim o assassinato em vários momentos antigamente e eu não tenho problema nenhum se fosse um relato histórico eu não tenho problema nenhum eu concordo com você claro os conjuntos morais mudam antigamente era aceito escravidão inclusive uma escravidão que aconteceu no Brasil a gente mal pode comparar ela com uma escravidão que existia sei lá na Grécia nas cidades e estados da Grécia porque são escravidões diferentes concordo plenamente o problema é que se a gente está falando de um ser poderoso onipotente onisciente misericordioso então a moral dele tem que ser igual do começo ao fim ele não pode endossar o assassinato o incesto lá com o ló que transou com as duas filhas que as duas filhas embebedaram ele e transaram com ele e tudo mais e depois mais pra frente não pode mais se ele é onisciente onipotente onipresente misericordioso bondoso sabe tudo é uma coisa do início ao fim inclusive a própria Bíblia diz que a palavra de Deus vale sempre então ou ela vale sempre ou ela não vale nada fala aí Daniel eu queria só reforçar o que eu sempre digo que a religião ela é tão autoritária e arrogante que ela quer deter o monopólio da moral como se por exemplo o homem que viveu há 100 mil anos não tivesse moral ou há 10 mil anos não tivesse moral e a gente não está dependendo da religião os ateus eles não estão aqui querendo acabar com a religião os ateus podem conviver perfeitamente com os religiosos perfeitamente com templos com tudo o problema é que o contrário não é verdade os religiosos eles já tem bastante espaço na sociedade eles já avançaram bastante inclusive na na criação de regras e leis eles estão cada vez mais com os tentáculos no estado de onde eles nunca deveriam ter entrado né então é daí que você você vê a oposição a união homoafetiva contra pesquisa com célula-tronco contra a questão do aborto que é super difícil discutir aqui contra a eutanásia são questões básicas eles têm direito de opinar sim mas você vê que tem uma verdadeira ditadura religiosa e simplesmente quando a gente questiona ele fala não você não pode falar então é isso que me incomoda realmente não é que a gente queira acabar com a religião ou seu direito de professar a fé ou seja ok então agora pergunta livre dos cristãos para os ateus eu vou fazer quem vai fazer a pergunta eu vou fazer mas se alguém quiser se propor aí bom a questão que você coloca é o seguinte o Daniel Fraga acabou de colocar aqui que os religiosos são autoritários são isso são aquilo porque nós acreditamos num princípio moral ou num princípio ético transcendente que está acima da vontade humana tudo bem então me responda uma coisa já que você falou da questão do Estado nós temos um conceito de justiça que transcende ao próprio Estado ou seja nós afirmamos que um Estado pode ser injusto porque ele transgride uma determinada regra que não está escrita na própria legislação do Estado e eu pergunto uma coisa eu ainda estou esperando o Daniel Fraga o Yuri Greco e o Tomy Schill me darem um esquema lógico racional justificável de um conceito de uma estrutura ética e moral até o dado momento eu falo o seguinte o Yuri falou assim a moral é subjetiva bom se a moral é subjetiva é aquela coisa que eu toquei daqui dos aspectos do século XX o nazismo era o que? era um um partido uma ideologia e uma estrutura de poder político quem poderia derrotar o nazismo enquanto estrutura de poder político se na verdade nós não teríamos nenhuma motivação já que a moral é subjetiva bom se a moral é subjetiva é problema dos alemães se eles matam os judeus não é verdade? então por que a gente vai realmente fazer praticamente declarar uma guerra contra um sistema para defender outros valores que estão acima do Estado já que se na verdade nós não admitimos que haja uma moral transcendente um valor de injustiça transcendente então só existe um valor do Estado e é interessante que o Daniel Fraga se coloca contra o Estado mas eu nunca vi uma apologia tão completa tão apaixonada da estatolatria bom é essa pergunta que eu quero falar eu quero esperar de vocês um sistema lógico coerente que não seja apenas um achismo ah eu acho que o moral é subjetiva não existe o seguinte porque tal moral pode ser justificável em detrimento de outra eu vou vou começar a responder eu passo para você Daniel você desenvolve melhor o que eu vou falar é rápido sim concordo com você fora para o nazismo não tenho dúvida nenhuma que para o nazismo ou pelo menos para a SS não para todos os nazistas era perfeitamente moral e justificável que eles estavam fazendo aquilo para outras pessoas é perfeitamente moral e justificável queimar bruxas para outras pessoas é perfeitamente moral e justificável depende da época depende da sociedade depende do contexto concordo plenamente não existe um você está querendo objetivar você está me obrigando a objetivar moral eu não vou objetivar eu estou te falando que ela é subjetiva ela depende dos conjuntos ali das práticas de uma determinada sociedade não é nem do planeta inteiro é de uma determinada comunidade e isso é transferido para o Estado e o Estado tenta colocar em cima disso não é à toa que tem tanta emenda de lei tem que revisar tanto você é advogado você sabe disso melhor do que eu a nossa constituição teve que ser revisada sei lá quantas vezes justamente porque os nossos conjuntos morais estão modificando a mulher não podia votar por lei pela constituição a gente teve que modificar isso porque a nossa moral mudou aí teve agora a mulher vota enfim tantos outros exemplos nessa mesma linha manda aí Daniel então é o que eu falo o Conde falou que eu faço um culto ao Estado não é isso é porque eu vivo sob o Estado o meu ideal seria completamente diferente anarco capitalista mas eu não vou discutir isso aqui porque ia levar um outro programa mas a questão é você tem um conjunto de indivíduos com determinado comportamento o que vai prevalecer ali é o que funciona a gente vai voltar exatamente na teoria da evolução o que o que teve maior adaptação funcionou o que teve mais sucesso permanece o que não serve vai 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 se desfazendo e assim vai é por que que por que que a gente tem que esperar que a religião ela ela nos entregue uma moral perfeita segundo vocês quer dizer que antes do conceito próprio da religião não existiria moral claro que existia e eu concordo com o Yuri a moral é subjetiva sim cada um forma a sua moral agora isso não significa que se eu por exemplo tenho vontade tenho raiva de alguém e eu vou eu quero matar essa pessoa não significa que eu que eu não tenho freios próprios morais pra pra não fazer isso isso não é a gente não tá dizendo isso você pega exemplos muito radicais você pegou o exemplo do nazismo a própria a própria a reação na segunda guerra e acabou com o nazismo é então quer dizer teve uma reação mundial não teve isso aí não é um fato é o próprio conjunto de pessoas reação baseada em que eu não entendi desculpa baseada em que baseada em que qual é o fundamento que se baseia pra combater o nazismo qual o fundamento porque os nazistas estavam se expandindo de forma que que ia atrapalhar todo aquele conjunto se você tem um grupo que quer se apoderar dos outros por que que você não admite que o grupo que tá que tá em risco se rebele a mesma coisa na síria por que que tem rebeldes lá querendo combater um ditador porque eles consideram que aquilo não é certo e não precisam de uma moral religiosa pra decidir que um ditador não é certo não precisa ainda que você possa falar que são são muçulmanos são aliados a al-qaeda não interessa mas eu tô dizendo o seguinte alguém precisa chegar pra eles e falar que a ditadura não é certa que a ditadura o ser humano ele já percebe isso naturalmente eu não entendo de onde que vem essa necessidade deixa eu fazer um adendo Daniel só pra complementar a sua resposta existe a moral ela de fato é relativa porque ninguém pratica vamos dizer se eu sou um nazista e eu tô matando um judeu eu não tô fazendo aquilo achando que eu tô fazendo algo mal tô fazendo aquilo achando que eu tô fazendo algo correto senão eu não tava fazendo então nesse sentido é que há uma relativização da moral agora existem elementos da moral que elas são comuns e muito presentes em todas as culturas por quê? por razões evolutivas por exemplo a moral de não matar outro ser humano por que que existe isso? porque por seleção natural e por pressão seletiva os grupos que tinham maior coesão social nesse sentido eram favorecidos agora por que que então você tem sociedade onde isso acontece? porque ocorre uma erosão da empatia humana então no caso dos alemães os judeus eles eram tratados como vermes ocorre toda uma propaganda uma propaganda política ideológica pra que você desumanizasse os judeus e assim você erodisse empatia social por esse grupo possibilitando a violência sistemática e repetitiva contra esse grupo social agora o que que seria uma tentativa de uma moral absoluta vamos dizer assim a ética só que a ética ela não tem um valor transcendente como vocês estão dizendo ela tem um valor humano ela é uma tentativa humana de de tornar certos valores absolutos isso não implica de nenhuma maneira na existência de um ser transcendente ou divino posso vamos pra réplica é só pô peraí alô vamos lá é bom acho interessante né acho que até no final do debate acho que é bom a gente colocar aqui que assim é interessante como a ignorância ela justifica o argumento da lei natural porque é o seguinte vocês estão falando de vários tipos de acidentes morais como a gente chama em direito natural só que vocês não estão percebendo uma coisa interessante que é o seguinte que é uma coisa até que o próprio Conde falou vocês não estão sabendo diferenciar o que é temporal nas regras morais e o que é perene nas regras morais ou seja vocês acabaram de confirmar tudo aquilo que a gente está falando sem perceber porque veja bem vamos falar de novo sobre o bem e o mal porque como aqui eu estou vendo que está faltando muito conceito então a gente vai ter que voltar para o conceito vamos falar sobre o que é o bem e o que é o mal o bem e o mal não são coisas distintas o mal é uma forma de se obter um bem só que é uma forma de se obter o bem que se desvirtua da finalidade pela qual a natureza daquele bem foi definida então a gente vai ter que então olha como é que é interessante se você for analisar todas as culturas em todos os tempos sempre o ato de matar ou o ato de roubar por exemplo o homicídio por assim dizer eu não digo o ato de matar mas o homicídio doloso por assim dizer ele sempre foi condenado até nas culturas silvícolas se alguém matasse outra essa pessoa era condenada à morte ou seja então existe todo um arcabouço natural que pressupõe a existência de algo bom pelo qual a natureza daquela coisa existe para que se chegue a esse ponto isso é infuso na alma do ser humano isso é uma coisa que está para o ser humano que é independente de religião vocês me provaram isso por exemplo quando se falou o Guiga falou com relação a doutrinação que houve para que a cultura nazista fosse estirpada por que? teve algum motivo por que? porque se matava judeus e matar judeus sem motivo é algo antinatural pode fazer sentido na cabeça dos alemães? pode mas é antinatural ou seja todos os outros países se juntaram para restabelecer a ordem e essa tensão entre ordem e desordem entre bem e mal isso gente é constante na natureza isso é constante na própria existência do homem por isso que existe dentro da moral a moral perene que é ela é estabelecida uma vez e ela perdura por todo o ciclo do tempo a partir de então e tem a moral temporal que é o seguinte são ajustes que você vai fazendo de acordo com a situação do momento o problema que a gente tem que saber e é isso essa é a minha crítica eu espero meus amigos que vocês não fiquem magoados comigo mas a minha crítica é essa que vocês precisam estudar que vocês estão falando que falta estudo de saber o que é moral vocês tem que saber o conceito do que é a moral perene até onde ela vai quais são os ciclos que ela corta e o que é a moral puramente temporal por exemplo foi citado aqui voto de mulheres isso não tem nada a ver com moral isso não tem nada a ver com teologia moral isso é uma situação administrativa ou seja entende falta conhecimento vocês estão falando de coisas que vocês não conhecem entendeu então por favor estudem estudem antes de falar aquilo que vocês não conhecem Rodolfo deixa eu só te perguntar então por exemplo vamos supor que aconteça um desastre de amplitude aqui global e sobre poucos humanos vamos supor igual o caso daquele filme A Estrada e aí há uma grande competição por comida e vamos supor que as pessoas comecem a se matar ou seja vamos supor que mude a moral vamos supor que matar seja uma questão de sobrevivência e aí o que você falaria disso nesse contexto nesse contexto a garantia da vida por uma catástrofe desse aí você poderia de duas formas ou você poderia estudar o que seria mais natural ao homem estudar uma maneira de subsistência comum de maneira com que certos pontos da moral temporal pudessem ser ajustados para isso entendeu ou no caso da barbárie total se justificaria pela sobrevivência o ente ele existe portanto a primeira finalidade do ente é a existência não estou dizendo da vida estou falando da existência em si mas por outro lado poderia se haver também a formulação de novas iniciativas para que não precisassem a barbárie ou seja a gente está partindo do pressuposto a ciência hoje é muito assim principalmente com essa falácia do aquecimento global por exemplo se criam cenários abstratos catastróficos e não se cogita a possibilidade por exemplo da humanidade se unir e fazer algo bom e na verdade é isso que a tendência é exatamente essa porque o homem foi feito para o bem o homem é bom por essência a essência do homem é boa porque ele foi feito por Deus para encontrar com Deus que na plenitude ou seja o homem é bom então assim imaginar cenários apocalipsos onde a humanidade é destruída onde há uma autodestruição é fomentar um negócio mais absurdo por exemplo do que a coesão simples assim ok bom gente eu quero agradecer imensamente a todos os ouvintes a vocês a gente tem uma pergunta final aqui para para os dois lados tá antes disso deixa eu só dar um recadinho aqui quer ficar ligado em tudo o que rola aqui na Rádio Vlogs sigam o twitter arroba Rádio Vlogs e acessem a nossa página no facebook facebook.com barra Rádio Vlogs Rádio Vlogs a rádio a rádio mais criativa da internet brasileira bom gente meia noite e cinco segue a gente no twitter aí arroba Rádio Vlogs ok fica ligado aí na nossa programação lembrando que esse debate é a segunda edição desse debate ok quem sabe não venha a terceira aí a galera fica sempre pedindo pedindo muito essa edição é mas já você chegou agora né Cleiton Cleiton está reclamando no twitter a gente está três horas aqui conversando lembrando que esse papo vai estar com certeza no canal aí dos youtubers o Daniel Fraga costuma sempre colocar eu tenho uma última pergunta essa foi guardada aqui a sete chaves bom vamos lá é o seguinte a última pergunta para encerrar aqui o debate ateu cristão aqui na Rádio Vlogs a segunda edição como provar a existência de Deus eu quero saber dos ateus e quero saber dos cristãos olha Negrim isso aí depende da maneira como você define Deus em questão porque mesmo entre os cristãos é um conceito bem assim cada linha religiosa tem uma definição cada religião diferente tem uma definição diferente enfim para você provar a existência de Deus você teria que ou tecer um argumento lógico a partir de premissas razoáveis ou seja que por algum motivo elas deveriam ser aceitas ou então deveria existir um experimento que levasse essa conclusão na situação em questão mas aí isso depende isso vai depender do que é Deus concordo com Tomy Schill mesmo que apareça vamos supor que apareça uma pessoa falando olha eu sou Deus personificado essa não é minha forma natural óbvio porque eu não sou ser humano e começa a performar por exemplo milagres coisas que a gente vê que pelas leis naturais a gente não consegue explicar de jeito nenhum Jesus Cristo o cara começa a fazer é tipo a mitologia de Jesus Cristo isso começa a performar um monte de coisa tipo coisas grandiosas imagina que você está num filme dos Vingadores começa a ver o cara fazendo magia sei lá alguma coisa que com James Rand do lado e o caramba mesmo assim fica difícil você acreditar que o cara é o Deus ou um dos deuses que defendidos por tantos seres humanos porque não tá beleza você é uma criatura que eu não sei o que é que é super poderosa que tem poderes sobre humanos poderes que desafiam todas as leis naturais que a gente conhece mas mesmo assim eu não sei se foi você que criou a gente você vai ter que dar um jeito entendeu de provar não só que é super poderoso que é onipotente que é onisciente onipresente como que criou o universo criou o ser humano deve existir alguma eu nunca pensei em criar uma uma lista de coisas de evidências que poderiam provar que Deus existe nunca pensei nisso eu só diria que pelo que eu entendi da pergunta não teria como provar algo que não existe e dizer que Deus foi criado a imagem e semelhança do homem por uma função política e ele permanece até hoje por isso no fundo religião é política essa que é a minha visão Rodolfo vamos ouvir os cristãos agora Samuel vamos lá Samuel vai primeira coisa é para começar respondendo o Guilherme Deus não é um objeto porque um objeto pode ser delimitado Deus é infinito e não significa não tem como colocar Deus como objeto de pesquisa como o Floreto já demonstrou que Deus não é apreensível eu não consigo aprender Deus eu não consigo ver um copo e chamar de copo por quê? porque eu consigo captar as características que ele tem agora eu não consigo captar as características de Deus e nem por isso ele deixa de existir assim como eu não consigo captar por exemplo as características de diversos tipos de situações as quais nós temos total capacidade de discutir eu não consigo determinar características diretamente do amor o amor eu não capto ele enquanto ente eu capto ele enquanto as relações acontecem a partir dele e a partir dessas relações é que eu deduzo a entrevista eu não consigo captar o amor diretamente por quê? porque o amor é uma forma assim como o ser humano o que é ser humano? o ser humano não caminha por aí que caminha por uns indivíduos concretos eu caminho o Yuri Greco caminha ou o Lula caminha qualquer indivíduo concreto agora a abstração que nós fazemos da essência desse indivíduo ela só é possível por quê? porque existe algo em comum esse algo em comum chama-se ser agora de onde vem o ser? o que possibilita que as coisas sejam comparadas? é justamente Deus aí nós vamos para cinco provas de Deus demonstradas por santo Tomás e Jaquim certo? por quê? porque esse ser me permite identificar as situações que juntam unem as essências então um ser ele só pode ser identificado através do sumo ser há uma gradação de ser então pegando uma das provas de santo Tomás que eu acho a mais bonita inclusive ele fala assim por que é que eu sei que Deus existe? é porque existem os valores existem valores que podem ser comparados não quantativamente mas apenas qualitativamente por que qualitativamente? por quê? porque eu sei que eu não tenho como dizer que uma coisa é mais vermelha que outra a não ser por gradação não há quantificação essa gradação aponta o ser uma coisa tem mais ser vermelho que outra certo? ok ele só pode ele vai de Deus infelizmente eu vou ter que te cortar cara meia noite e onze a gente está encerrando a programação Rodolfo você quer falar alguma coisa a gente está finalizando foi a última pergunta nós já estamos aqui há três horas falando foi bem interessante muito bacana chegamos a quase dois mil ouvintes pode falar Rodolfo vamos finalizar bom primeiro lugar gostaria de agradecer aí os participantes né acho que esse debate mostrou mais uma vez que ao contrário que muita gente diz os cristãos não tem nada de irracionais intolerantes pelo contrário a gente sempre aqui está buscando o entendimento racional está tentando juntar causa e efeito né a gente está sempre tentando buscar as definições e por elas partir não inventar conceitos não partir de coisas abstratas até mesmo de vontades subjetivas enfim acho que esse debate demonstrou exatamente isso com relação de como provar Deus bom simples como é que se prova que alguém ama uma outra pessoa é possível mensurar quantitativamente não por quê porque tal prova só é possível através do efeito que ela gera correto então assim é o que de novo né eu estou sendo repetido mas é porque é verdade falta o pessoal ateu um pouco de conceito das coisas pelas quais os cristãos se baseiam para poder até mesmo para poder ajudar a refutação deles o que acontece quando você determina que a prova só pode ser em absoluto algo empírico algo que você pode determinar o agente causante então meu amigo você está dizendo que nenhum sentimento existe você está me dizendo que os planetas que existem talvez em outras estrelas só existem a partir do momento que são descobertos enfim você tem uma série de coisas aí que só porque eu não consigo mensurar ou porque eu não tenho conhecimento não quer dizer que existem então a maneira com que a gente tem de determinar a existência de Deus ela é absolutamente racional né existem vários documentos aí principalmente São Tomás de Aquino que demonstram que através do movimento através da ordem natural das coisas através da própria existência da necessidade do homem do ser em si né a gente pode chegar a conclusão de Deus o que um erro crasso dos ateus é querer transformar Deus botar Deus dentro da realidade Deus está além da realidade porque Deus criou a realidade né então assim é a mesma coisa que nós fôssemos um líquido dentro de um copo queremos determinar a forma do copo isso é impossível nós é que nos adaptamos a forma do copo então o que está acontecendo é isso não é uma questão de falácio isso é puramente lógico o ônus da prova né cabe ao acusador a gente diz o seguinte ó Deus existe nós podemos determinar pelos efeitos que é da ação dele na natureza como é por exemplo os casos do padre Pio os milhares e milhares de milagres comprovadamente cientificamente é atestados que aconteceram na igreja né acho assim eu acredito que nenhum dos amigos ateus procurou por exemplo absolutamente nada sobre os milhares da igreja que são sinais da presença extraordinária de Deus Rodolfo tá bom obrigado eu gosto só de concluir rapidamente onde muito rápido porque tem considerações finais de vocês todos vocês vão divulgar como faz para encontrar vocês rapidinho gente lembrando que nós criamos agora um tópico fixo lá no site da Rádio Vlogs radiovlogs.com.br o que você achou do debate ateu versus cristãos ok tudo bem vocês podem responder lá queremos o feedback para tentar melhorar cada vez mais esse debate que com certeza vai ter aí a versão 3 pode falar eu gostaria de começar desde já agradecendo a paciência de todos inclusive dos nossos debatedores sejam cristãos ou ateus e eu gostaria de considerar o que eu falei no início porque eu de virar ateu eu virei cristão percebeu-se aqui no debate que existem duas linhas de pensamento completamente uma que se arroga um monopólio em determinado conhecimento ou seja de uma uma espécie de revelação por assim dizer pseudo-científica parece um esoterismo que acha que pode explicar a realidade através de um método é como se você pudesse mensurar a realidade quando sabemos que tem um problema sério aí de objeto ou seja nós estamos falando com pessoas que são positivistas radicais elas não admitem outros métodos além daquele que seja chamado de empiria ou então do método de experimentação mostramos também aqui a incoerência lógica do ateísmo ou seja nós podemos pegar quatro pontos aqui em que mostramos a incoerência do pensamento ateísta na visão dos nossos dependedores primeiro a incoerência filosófica científica porque na verdade a gente percebeu que a ciência ela não é imprescindível da ordem ela não é imprescindível de hierarquia de fenômenos e ela também não é imprescindível da hierarquia das próprias existências segundo ponto o aspecto filosófico o fundamento próprio da ciência o fundamento da causalidade da finalidade do ato da potência ou seja elementos que são propriedades para se discutir a relação da própria natureza realmente da parte dos ateus foi realmente triste foi realmente assim que não não foi convincente e existe terceiro e quarto ponto o aspecto moral do ateísmo o ateísmo não demonstra um fundamento moral claro pelo contrário um fundamento subjetivista ora se é subjetivista vai de acordo com os humores ou com a vontade de alguém e não com atributo de racionalidade como é que você pode atribuir racionalidade se a própria natureza você diz que ela é irracional você diz que todo o aspecto orgânico estrutural e sistemático da natureza é produzido por uma irracionalidade de forças então quer dizer então a nossa racionalidade não serve pra nada e o último ponto o aspecto da civilização se a civilização fosse ateia no início de nossos primórdios dos tempos nós não teríamos justamente porque falta atributos que nós expomos aqui com relação a civilização cristã a civilização cristã tem coerência tem racionalidade tem fundamentação e tem finalidade muito obrigado e agradeço a paciência de todos porque eu sei que todo mundo já está querendo dormir ok consideração final bem rápido vou começar aqui pela minha tela Daniel Fraga obrigado pela participação mais uma vez Daniel sempre aqui apoiando a Rádio Vlogs a gente tem muito carinho pelo Daniel Daniel obrigado mesmo eu que agradeço obrigado aos debatedores ateus e cristãos obrigado aos ouvintes e depois eu vou colocar esse vídeo no meu canal Daniel Fraga BR inclusive quem quiser pode copiar também ok Guilherme Tomichio obrigado mais uma vez representante da Tropa Lanterna Verde um abraço para todo mundo lá considerações finais opa negrinho eu queria agradecer a paciência de todos os nossos amigos ouvintes queria agradecer também aos debatedores aqui e só queria deixar registrado que novamente você vê um discurso proclamado em falácias da parte dos cristãos a falácia ad nausion que já foi respondida as perguntas que eles levantaram diversas vezes mas eles não estão por satisfeitos e continuam com falácias do espantalho com ad nausions enfim é uma tristeza de ver realmente um debate nesses moldes eu já conversei com vários cristãos eu tenho muitos amigos cristãos adoro conversar com eles mas é um debate em outros termos em outros moldes não num molde desse que é repetitivo que chega até a ser nauseante de tão repetitivo que está e a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte vocês estão falando tanto de filosofia a filosofia não morreu nos escolásticos a filosofia ela tem vários anos a mais à frente você tem ilumismo você tem pós-modernismo você tem existencialismo então assim vocês pararam nos escolásticos e vocês estão querendo imputar como argumento uma filosofia que é antiga já então por esse motivo que não tem procedência com licença por esse motivo que não tem procedência essa questão eu não entrei muito em âmbito filosófico porque realmente eu não tenho um estudo muito aprofundado na área minha área é científica mas eu não sou um completo leigo então essas são as minhas considerações muito obrigado e bom é isso aí Yuri Greco eu ateu lá do youtube obrigado mais uma vez a participação Yuri está sempre atendendo os nossos pedidos aqui consideração mais Yuri obrigado negrinho queria agradecer todo mundo aí que participou todo mundo que ouviu e chamar atenção assim acho que o pessoal percebeu o posicionamento arrogante de deboche que eles adotaram o tempo todo toda hora dando risadinha toda hora esse posicionamento de começar a responder uma pergunta você não leu isso você não é aquilo você precisa estudar isso nítido de quem está acuado não sabe direito o que responder não sabe onde para correr forçação de definição que é o que a gente chama de falácia do escocês colocar uma coisa e usar a própria definição que tirou da cabeça definição de bem de mal de moralidade de ética enfim tudo mais acho que ficou claro esse posicionamento a gente tentou fazer o mais tranquilo possível sem ataque sem nada às vezes a gente escapa ninguém tem sangue de barata de nenhum dos dois lados lógico mas eu queria agradecer e ao contrário do que o Rodolfo falou a gente tem como mensurar muito bem sentimentos diga-se de passagem principalmente com neuroimagem hoje mas existem outras técnicas de hibridização de receptores emoção nada mais é do que neurotransmissão e a gente consegue monitorar bem neurotransmissão e sobre efeitos sim é verdade tem muita coisa que a gente estuda só sobre o efeito daquela coisa assim que a gente descobre que ela existe por exemplo eletromagnetismo estudamos os efeitos do eletromagnetismo mas infelizmente até agora infelizmente pra eles pra mim tanto faz não encontramos nenhum efeito de nada que chegue perto de qualquer coisa parecida com qualquer deus já descrito na história da humanidade então não existe esse efeito abobrinha é pregação é proselitismo então é isso aí gente queria dar um boa noite pra todo mundo um grande abraço não sei se vou colocar isso no meu canal eu ateu mas se não colocar eu divulgo no meu canal onde tiver talvez o Daniel Fraga falou aí pra vocês obrigado obrigado mais uma vez Rodolfo Loureto divulga aí Rodolfo lá o site favor bom então pra finalizar quero agradecer todos vocês aí que participaram eu só queria só deixar um agora até um pouco a parte até do tema eu queria deixar meu apoio ao Daniel Fraga pra aquele episódio lá com a Cedia Campos acho que independente de qualquer coisa acho que a verdade o que é verdade a verdade é deus e amar a verdade acima de coisas e amar o próprio deus acima de todas as coisas então eu queria deixar o meu apoio aí pro Daniel Fraga tá obrigado Rodolfo não que Deus te abençoe aí depois se você acreditar ou não enfim agradeço uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa enfim só pra encerrar então meu site é o www.sentinelacatólico.com.br tem vários temas interessantes lá discussões a gente uma coisa que eu gostaria de pedir aqui até um pedido até que o pessoal tá muita gente ter feito é o seguinte isso aí é uma crítica que eu gostaria de fazer ao pessoal ateu né é o seguinte é muitos vídeos do youtube que são agressivos a religião tá muitos vídeos mesmo que os homens da Virgem Maria os homens de Cristo aí o pessoal diz que isso é humor humor ateu gente olha só não é humor você agredir as coisas que as pessoas prezam tá é sim por favor não não é não é eu não posso fazer um vídeo sacanando a sua mãe por exemplo a sua esposa isso aí eu posso fazer ser preso então assim a única coisa que eu peço por favor gente evita a gente fazer esse tipo de coisa vamos manter o debate no nível das ideias vamos discutir vamos conversar eu acho mais interessante melhor pra todo mundo e só pra fechar de novo eu não tô aqui querendo fazer crítica querendo dizer ah eu sou melhor que ninguém não não é isso eu só tô querendo mostrar o seguinte pra gente entrar numa discussão a gente precisa ter base e se a gente não tem não tá falando as mesmas bases então não há discussão há simplesmente é sofismas há simplesmente falácias né por exemplo aqui em um momento eu disse um conceito meu eu tô usando um conceito baseado numa tradição com relação ao tomismo o tomismo tudo bem ele é antigo sim mas e daí né ele é antigo mas até hoje não foi refutado nunca ninguém conseguiu desdizer aquilo que o São Tomás fala então assim e como a igreja católica se baseia toda a sua toda a sua doutrina né ela tem como instrumental a a filosofia de São Tomás então pra você entender o cristianismo principalmente o cristianismo católico né então você precisa entender a filosofia de São Tomás porque senão você não vai conseguir entender o que é o cristianismo né vai ser um monte de coisas absurdas realmente eu concordo com você vai ser um monte de coisas absurdas mas a gente entendendo qual é o ferramental pelo qual aquilo tá baseado a gente vai conseguir compreender melhor acho que esse debate demonstrou que no momento nós quisemos ser agressivos né se por acaso nos apareceu algum momento de exatuação acho que isso é normal né a gente tem como o Yuri bem falou a gente não tem sangue barata é isso aí gente Deus abençoe a todos né e boa noite até a próxima ok Samuel vamos finalizar aqui com Samuel Cardoso obrigado Samuel por ter vindo aceitado o convite considerações finais vamos encerrar bom eu agradeço primeiramente a rádio blogs por possibilitar esse tipo de debate que normalmente não ocorre nem mesmo na universidade isso é muito triste gostaria de agradecer também a todos os participantes e agradecer principalmente aos ouvintes foi principalmente por causa deles que eu vim porque eu sei que eu não vou conseguir convencer o Daniel nem o Guilherme nem o Yuri de se converter a tentativa que atinge justamente aqueles que estão em dúvida que buscam tentar entender como dizia Santo Agostinho não sei nem o que não sei ou seja o indivíduo quando ele está em dúvida ele não consegue delimitar o que ele é isso é muito triste eu já passei por isso portanto agradeço muito a oportunidade e fazendo uma pequena observação do debate como um todo a primeira coisa que eu sugiro para o próximo debate é tentar uma equivalência de conceitos porque a principal questão que aconteceu aqui foi que as pessoas vagaram nos conceitos então um dar um conceito e o outro entendia o conceito de uma forma completamente diferente e falando ali para o Tom Chio concordo com ele existem outras filosofias agora a questão o que é uma filosofia a termo individual comparado com uma filosofia que tem uma tradição de 2500 anos se é que é o aristotérico o tomismo ali o tomismo óbvio veio na Idade Média mas ele segue uma tradição que vem de Aristóteles ou uma outra por exemplo você pode tomar uma outra vertente que existe dentro da igreja católica que é a platônica o que essas correntes definem elas definem conceitos que vão ser utilizados por todos os filósofos que participam delas e portanto tem uma condição muito mais fácil de diálogo por isso nós utilizamos objetivamente esse tipo de filosofia agora a questão dos outros tipos de filosofia ótimo que bom que bom que você conhece inclusive e trata da próxima vez porque não posso utilizar diferentes tipos de filosofia porque entra em contradição então preciso optar por um e eu opto pelo tomismo portanto agradeço mais uma vez e estou pronto para a próxima que for necessário que as pessoas que tiverem me procurar Samuel Cardoso Santana Facebook muito obrigado ok obrigado a todo mundo que participou desse debate mais uma vez um abraço para todo mundo boa noite lembrando que fiquem ligados aí na Rádio Vlogs sigam o nosso Twitter arroba Rádio Vlogs dá uma curtida se você gostou aí dá aquela curtida no Facebook da gente lá na página radiovlogs.com.br fiquem ligados porque em breve em breve não a gente vai dar um tempinho como foi da primeira vez depois vem a versão número 3 aí com essa galera aí maravilhosa parabéns a todos eu só discordo de uma coisa eu acho que deu deu para dividir bem aí o espaço as duas partes falou legal já que tem sempre alguém que reclama mas tudo bem vamos que vamos e aí tchau